Bom dia, gente! Tá começando a nossa Cáudio Tira Dúvidas e o tema de hoje é ferramenta de automação para WhatsApp, né? Como que funciona? Quais são as que eu utilizo aqui, né? E qual que é a vantagem, né, de você ter uma ferramenta de automação ali para poder te ajudar? E eu vou mostrar aqui, também vou liberar todos os meus áudios aqui para vocês, tá bom? Vou subir no Drive para vocês e essa semi-automação que eu estou utilizando, eu vou subir o arquivo dela. Então, se vocês assinarem ela, é só vocês pegarem o arquivo e exportar nela. Já vai estar tudo prontinho, essa mesma estrutura que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês, já vai estar prontinho lá para vocês atenderem. E uma outra novidade também, eu vou disponibilizar um outro funil atualizado para vocês de atendimento. Então, vocês vão ter dois funis de atendimento validado. Então, vou subir também esse outro funil e vou disponibilizar tanto o áudio do primeiro funil, tanto o áudio do funil atualizado, tá bom? Todos os áudios. Vocês podem pegar, utilizar os meus áudios, ou vocês podem pegar o áudio, modelar e gravar com a voz de vocês. Vocês podem ficar à vontade, tá bom? Então, ó, vou compartilhar aqui minha tela e vou mostrar para vocês as duas ferramentas que eu utilizo aqui. Vou compartilhar aqui com som, para vocês ouvirem os áudios também. Deixa eu ver. Deixa aparecer aqui que vocês estão vendo a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim, agora apareceu aqui para mim. Estão vendo? Sim, responde no chat, por favor. Posso começar? Sim. Ó, então, vou mostrar aqui para vocês, né, a diferença. Ó, Dai, mas eu preciso de uma ferramenta para começar? Não, não precisa, né? Eu, antes, também, utilizava tudo, fazia tudo na unha, né, no dedo. Então, no treinamento gratuito, eu mostro para vocês a estratégia que eu utilizava, né, que é a de grupo no WhatsApp. Eu explico para vocês ali como que faz. Vocês criem um grupo no WhatsApp e vocês gravem os áudios ali. Quando encaminha, ele fica como gravado na hora. Então, essa foi uma estratégia que eu utilizava antes dessa ferramenta, né, de pegar essa ferramenta de automação. Então, você está começando agora. Precisa de uma ferramenta de automação? Não, você consegue começar sem ferramenta. Não precisa de ferramenta de automação. Mas, quando você começa a atender, né, e aí você observa que vai chegando o leads do dia e mais a sua base de dados que vai tendo leads ali para você trabalhar o Remarche, trabalhar ali, né, o seu funil, né, de necessidade de ter uma ferramenta para te ajudar a organizar o seu WhatsApp. E você ter mais tempo para poder fazer o seu atendimento, fazer um atendimento de qualidade. O quê? Imagina você, né, chegar ali para você, 30 pessoas no dia e você atender as 30 pessoas e gravar os áudios, né? 30, para 30 clientes chegou, primeiro áudio, grava ele. Segundo, vai chegar o final do dia, você vai estar sem voz, vai estar cansado, né, e pode ser que ali na metade para o final, você já não vai estar tão disposto mais a gravar, o áudio não vai ficar de qualidade e tal. Então, essa estratégia do grupo, né, é uma estratégia que você consegue sem automação nenhuma. Você consegue deixar os seus áudios pré-prontos, né, alguns áudios ali, para você apenas encaminhar e ele fica como gravado na hora. Agora, você sentiu a necessidade de uma ferramenta, né, que a ferramenta, ela vai te ajudar a organizar o seu WhatsApp. Então, você vai ter mais tempo para poder fazer um atendimento de qualidade e também vai conseguir atender mais pessoas, né, mais leads. Você vai conseguir escalar. Então, hoje eu utilizo aqui a Vox, né, eu já mostrei para vocês aqui a minha Vox. Esse, todo esse funil atualizado aqui, vou disponibilizar para vocês também, tá bom? Esse outro funil aqui, que eu validei aqui, já testei e vou disponibilizar para vocês. E estou testando aqui a My Leads, ó. Vocês vão digitar, né, ó. Myleads.com.br Essa ferramenta aqui. A Vox é uma automação, ela é 100% automática. Como que seria isso, né? O valor dela é um pouquinho mais alto, né, do que a My Leads, porque ela é 100% automática. Você monta o seu funil, aqui de mensagens externas, você monta o seu funil e ela tem um tempo de resposta. Esse tempo de resposta, ele funciona assim. Só vai mandar a segunda mensagem se o lead responder a primeira mensagem. Então, fica o atendimento humanizado. O lead realmente, né, parece que eu estou ali respondendo ali na hora que ele está mandando a mensagem. Então, quando o áudio, né, quando a sequência que eu coloco alguma pergunta, né, que eu faço as perguntas iniciais, então eu sempre coloco um tempo de resposta. Então, só vai o áudio 3 se ele responder o áudio 2. Só vai o áudio 4 se ele responder o áudio 3. Então, eu não preciso clicar para enviar as mensagens. Porém, qualquer ferramenta de automação, ela não consegue ler os textos e nem ouvir os áudios. Então, tem que ter um atendente, que é o atendimento híbrido, que é a estratégia que eu estou passando para vocês, que é a que eu utilizo aqui. Então, automação com atendente, atendimento híbrido. Então, você consegue escalar a sua operação, né, você consegue atender mais pessoas, né, durante o dia ali. E você consegue atender de qualidade, com qualidade, né, porque você já tem pré-pronto todo o seu funil. Então, a Vox é uma ferramenta 100% automática. Eu não preciso clicar para enviar as mensagens. A My Leads é uma ferramenta, né, com um valor mais barato, né, do que a Vox. E ela é uma semi-automação. Porém, ela tem várias vantagens, né, vários benefícios diferentes do que várias outras semi-automações que tem hoje no mercado, né. Tem várias pessoas que utilizam, né, o Leads, o Zap Voice e tal. A My Leads, ela tem a funcionalidade ali do remarketing também. Então, você consegue, além de mandar as mensagens, né, os áudios, eles ficarem como gravado na hora. Tem a possibilidade do funil também. Eu fiz até uma listinha aqui para vocês, ó, de algumas funcionalidades que ela tem. E eu vou mostrar aqui para vocês, tá. Então, vocês vão digitar, ó, myleads.com.br. Essa semi-automação aqui que eu estou testando e estou utilizando aqui também. E, então, tudo que a gente está validando, a gente passa para vocês já validado, tá, gente. Então, é uma ferramenta muito boa. Estou gostando muito. A Vox, ela não tem essa opção do remarketing, de enviar, né, lista em massa e tal. Ela tem, só que o plano dela é mais caro um pouco para pegar essa funcionalidade. Então, a My Leads, ela já tem essa funcionalidade. Então, ela tem o botão rápido. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui na prática, tá bom, gente? Ó, tem o botão rápido que você consegue criar, montar texto, né, documento, áudio gravado, encaminhado e tal. Vou mostrar para vocês aqui. A gente consegue criar funil, Ah, Dai, mas então o funil não é automático? O funil, sim, é automático. Porém, você consegue ali. Se você for fazer as primeiras perguntas, né, ele tem como a gente colocar o delay. Delay é diferente do tempo de resposta da Vox. A Vox também tem o delay, mas ela tem o tempo de resposta. Então, fica um funil automático. Porque só vai o áudio 3 se ela responder ao áudio 2. Então, você não precisa clicar para enviar. Mas aqui na MyLeads, eu consigo montar um funil também. Então, quando você pega ali na sequência do seu funil ali, se não depende de uma resposta do lead, você já consegue montar um funilzinho. E aí, ao invés de você mandar mensagem por mensagem, áudio por áudio, você manda um funil 1, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui também, tá bom? Ela tem gatilhos. Então, você consegue colocar palavras que, quando o lead colocar, como que é feito a entrega? Você já pré-define uma mensagem que vai disparar quando ele falar, colocar essa palavra lá na sua conversa. Então, já vai automático. Então, entrega, como que é, como que faz para comprar? Então, por exemplo, ah, é caro, né? Então, você consegue já pré-definir mensagens para poder encaminhar para ele, né? Tanto áudio, texto, foto, arquivo, quando tiver essa palavra aqui, que são chamadas dos gatilhos. Então, disparo automático. Saudação automática, ela envia um funil também automático para todo cliente novo, você consegue configurar. Recusar chamado automaticamente, responder por mensagem. Notificações de administrador, avisa quando um outro número, né? Quando chegar um novo cliente, você consegue, né? Quando a bateria do seu notebook está acabando, ele te avisa, ele te notifica. Então, quando chega ali de novo, quando a bateria do seu notebook está descarregando, ela te notifica, tá? Inicia a conversa com o contato sem precisar salvar um número. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem iniciar apenas com o número, sem precisar ficar salvando contato lá no seu WhatsApp. Você consegue extrair os contatos em massa. Ele salva, né? Numa planeiazinha. Os contatos não salvos. A agenda do telefone. Por etiqueta, você consegue extrair. Ah, eu quero extrair a etiqueta azul. Etiqueta rosa. Então, você consegue extrair apenas aqueles contatos para depois você fazer uma lista, né? Para fazer o disparo em massa. Para você fazer um remarketing. Então, você consegue fazer o remarketing tanto por lista, tanto por etiqueta, tanto disparo em grupos, com vários sistemas anti-bloqueios, tá? Então, você não corre o risco de ter o número banido por causa quando você faz esse disparo em massa. Coisa que muita, né? Semi-automação tem e acontece de ter muito banimento. Por quê? Quando você pega um disparo em massa, se ela não tem essa funcionalidade aqui, anti-bloqueio, o WhatsApp, ele sabe que é um robô. Porque, imagina, né? Você disparar 100 mensagens em pouco tempo ali e o WhatsApp sabe que não é possível, né? Um humano, né? Uma pessoa mandar várias mensagens em pouco tempo. Então, ele vai lá e bloqueia o seu número. Ele bane o seu número. Então, a MyLeads, ela tem esse sistema anti-bloqueio. Então, você não tem o número banido, né? É muito difícil de você ter o número banido utilizando a MyLeads. E você tem como agendar envio de mensagem para um contato. Então, você consegue agendar por data, horário e tal. Então, ó, isso aqui são algumas das funcionalidades, tá bom? Que tem. E ela é muito top, muito top mesmo. Ela é uma extensão do Google, tá bom? Quando vocês assinarem. Vai abrir um painelzinho aqui, ó, igual esse aqui. E vocês conseguem também colocar vários números sem aumentar o valor da mensalidade ali. vocês conseguem adicionar vários números. Diferente da Vox. A Vox, eu consigo colocar um número. Eu consigo colocar mais? Consigo. Só que é R$95,00 para cada número que eu acrescentar a mais. Aqui na MyLeads, não. Você vem aqui em Meus Números, ó. E você consegue conectar vários números. E não aumenta o valor da mensalidade. Então, é muito top quando você está trabalhando, por exemplo, com dois produtos. Um produto para cada número. Você quer montar ali mensagens, né? Um funilzinho já prontinho para cada número. Então, você consegue separar. Então, é muito boa essa ferramenta. Quando vocês assinarem, vai abrir aqui. Vocês vão clicar aqui, ó. Instalar oficial. E ela já vai instalar uma extensãozinha aqui no Google, ó. Ela vai instalar aqui. Pronto. Você vai conectar o seu WhatsApp web. E ela vai aparecer aqui, ó. No cantinho para vocês, ó. Aqui. Deixa eu colocar isso aqui para o lado. Aqui. Para não me atrapalhar aqui. Para eu conseguir mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão... Ela vai aparecer aqui, ó. O robôzinho aqui. E as mensagens também, né? Quando vocês colocarem aqui na conversa, ó. Deixa eu pegar aqui uma conversa minha aqui. Ela vai aparecer os botões aqui embaixo, né? Quando vocês pegarem ela, eu vou disponibilizar para vocês. Ela faz backup, né? De mensagem. Então, ó. Todos esses áudios aqui eu vou liberar para vocês, tá bom? Só que a My Leads aqui, quando você clica aqui, ó. Aqui nos três risquinhos aqui, na ferramentas, né? Você tem como fazer o backup das conversas, né? Das mensagens. Tudo que você tem configurado aqui. Ela gera um arquivo. Então, depois você consegue pegar aquele arquivo e subir aqui novamente. E aí, eu vou liberar esse arquivo para vocês. Então, vocês vão clicar aqui, ó. Em carregar backup. Vai liberar um arquivozinho aqui, ó. E já vai aparecer aqui todas as mensagens. Textos, áudios, documentos, mídias, funil. Tudo que eu já pré-configurei para vocês. Deixa eu arrastar aqui para o lado. Eu vou subir aqui agora com vocês. Vocês vão ver como que vai ficar. E ela é bem simples de cadastrar os botões também. O funil. Vou mostrar tudo para vocês aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Está carregando aqui. Deixa eu arrastar aqui. Aqui. Downloads. Está carregando aqui. Deixa eu ver enquanto carrega aqui. Se vocês... O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? Estão entendendo? A diferença, né? De semi-automação para 100% automática. Os áudios. Mauro, muito bom. Ó. Então, eu vou mostrar para vocês aqui as funcionalidades, né? Porque ela ajuda muito, né? Você a organizar o seu WhatsApp. Organizar o seu tempo. Então, você consegue atender, né? Mais pessoas, né? Mais leads ali em menos tempo. Lavando aqui. Deixa eu ver. A internet não está muito boa. Ô, Jesus. Deixa eu ver aqui. Vou carregar aqui para vocês. Tá me download. Eu deixei aqui. Então, eu vou subir esse arquivo, tá bom? Lá no Drive, hoje, assim que terminar aqui. E vou liberar também todos os áudios. Para quem pegar mais leads, é só pegar esse arquivozinho que eu vou liberar. E já vai estar tudo prontinho para vocês. Tudo prontinho. Todos os áudios. Todas as mensagens. Todas as... Aqueles criativos de oferta. Tudo que eu utilizo aqui. Já vai estar prontinho. Configurado para vocês. Tá bom? Não está abrindo aqui. Nossa, a internet está bem... Está travando para vocês? Deixa eu ver. Está travando? Para vocês? Você sabe se eles estão trabalhando para só responder após o cliente enviar mensagem? Ah, não está travando. Está certinho, né? Sim. Sim. Eles estão com essa ideia também depois. Entendeu? Para não precisar de enviar só depois que o cliente responder. Ah, está normal? Então, está bom. Pensei que estava travando. Sim, eles estão também trabalhando para isso também. Para colocar esse tempo de resposta. Entendeu? Dai, você fala que se quisermos podemos usar os áudios com a sua voz. É isso? Sim, Sara. Pode utilizar os meus áudios com a minha voz. Tá? Tanto que eu gravei bem genérico ali. Então, se você faz campanha tanto para público, para mulheres, para homens e tal. Eu regravei novamente os áudios e deixei ele bem genérico ali. Então, dá para vocês utilizarem aí. É só você clicar e enviar os áudios ali. E pode utilizar, sim, os meus áudios. Deixa eu ver mais alguma perguntinha. Deixa eu ver aqui. Travou tudo aqui. Deixa eu ver. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Como que faz aqui. Depois eu vou ver aqui se vai carregar novamente. Se a internet não está muito boa, não. Carregar. Vamos ver. Opa. Aqui. Ó, aqui eu vou ir mostrando para vocês, tá bom? Até que carrega aqui. Mas eu vou mostrando para vocês aqui. Então, aqui vocês vão clicar nesses três risquinhos aqui. Então, tem como vocês criarem tanto mensagens, que são os botões, né? Que vai ficar aqui embaixo aqui. É só você clicar e enviar quando o lead entrar em contato com você. Então, ou o funil, que é o que eu expliquei para vocês. Então, dependendo da sequência de mensagens que vocês vão mandar para o lead ali, você consegue configurar um funilzinho, para você não ter que ficar clicando e enviando mensagem por mensagem. Então, vocês vão clicar aqui, ó. Deixa eu... Eu vou interromper o compartilhamento. Eu vou compartilhar novamente para ver aqui se vai. Se a internet não está muito boa, não. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Pronto. E se vai. Pronto. Agora eu vou compartilhar novamente, tá bom? Vamos ver se vai. Se vai agora. Pronto. Vou aqui compartilhar novamente e vou mostrar para vocês aqui. Ela é bem, bem, bem facinho de mexer. Olha, deu aqui. Então, aqui tem a Vox aqui, né? A Vox eu expliquei para vocês aqui e a My Leads aqui. Agora abri outra pastinha aqui. Deixa eu ver. Nossa, tá muito lento aqui para mim. Muito lento. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó. Vamos ver até que ele decidi carregar ali. Então, aqui vocês vão nesses três isquinhos aqui, ó. Ou aqui no maisinho aqui embaixo, tá? Vou fechar essa telinha aqui. Que não está deixando... Não está nem carregando, ó. Para acessar a internet também. Aqui. Vou fechar aqui. Vou arrastar aqui. Vamos ver. Ó, então, ela fica aqui, né? Uma extensão aqui do Google. Então, vocês vão instalar. É bem facinho aqui. E tem um tutorialzinho também, tá? Quando vocês assinam, vem aqui um tutorialzinho para vocês verem como que funciona, né? São videozinhos bem curtinhos. Vou ensinar para vocês agora como você acessa seu painel do cliente. Você vai acessar. Vem esse tutorialzinho aqui com várias aulas curtinhas para vocês entenderem também como que funciona. Mas vocês vão ver que é bem facinha de mexer. Então, aqui, ó. Vocês conseguem, né? Carregar o backup, que é o arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, vocês vão clicar aqui e vão subir o arquivo aqui. Já vai aparecer todas as mensagens aqui prontinhas para vocês. Extrair contatos, fila de envio. Vocês conseguem ver como está a fila de envio quando vocês já pré-definem, né? Um disparo em massa. Gatilhos, né? Recusar chamada. Vocês podem colocar aqui para recusar chamada, né? Vocês não querem atender ali no momento. Não podem atender. Configurações e o tutoriais. Vocês clicam aqui e já vai abrir esses vários videozinhos aqui de tutoriais, né? Explicando aqui o passo a passo. Suporte, né? Vocês clicam aqui e já abrem uma conversa com o suporte deles. Sugestões e planos. Então, aqui, ó. Para vocês criarem as mensagens, né? E o funil, vocês vão nesse maisinho aqui. Quando vocês clicam nesse maisinho, ele te dá a opção criar botão rápido, criar funil ou iniciar uma conversa pelo número. Então, você consegue iniciar uma conversa sem precisar salvar o contato no seu WhatsApp, que é uma outra... uma funcionalidade que eu passei para vocês aqui. Então, vocês vão clicar aqui em criar botão rápido. E esses botões, né? Eles vão ficar aqui para vocês aqui, ó. Bem baixinho aqui. Essa barrinha preta aqui me atrapalhando aqui. Mas vai ficar bem aqui embaixo aqui, ó. Então, vocês vão conseguir, ó. Vocês conseguem aqui. Qual que é o título do botão? Esse título aqui, não. Não aparece para o lead, não. Então, eu salvei tudo assim, ó. Primeira... Primeira mensagem. Então, vocês sabem que vai ser a primeira mensagem. A primeira mensagem vai ser um texto. Vocês colocam o texto aqui, né? É... Olá... Opa... Olá... Vou dar início... Vou dar início... Ao seu atendimento. Opa... Atendimento. Está aí? Vocês vão clicar em criar. Ele vai criar e vai aparecer aqui para você, ó. Vou botar... Deixa eu arrastar isso aqui para cima. Ah, agora já carregou todas as minhas mensagens, ó. Não estava indo. Agora já carregou o arquivo. Vocês estão vendo aqui, gente? As minhas mensagens? Aqui? Sim. Agora já carregou tudo aqui, já. A internet estava um pouquinho lenta. Vocês desculpem aí, viu, gente? Mas eu vou trocar essa internet, não? Está travando? Está travando ainda? Travou minha tela? Deixa eu colocar aqui de novo. Agora está? Agora estão vendo? Ó, vou ter que trocar essa internet. Não tem jeito, não. Agora sim? Sim. Ó, está vendo aqui, ó? Ó, quando vocês clicarem aqui... Então, agora eu vou continuar. Ó, agora sim, ó. Então, aqui, quando vocês clicarem aqui nos três risquinhos, né? E clicarem em carregar backup, vai aparecer, né? Vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Já vai aparecer na sua MyLeads, toda essa configuração minha aqui, tudo. Todas essas mensagens que eu tenho aqui, elas aparecem tanto aqui na lateral direita, né? Vocês só clicarem no robôzinho aqui, ela aparece aqui para você, você quer tirar. E elas aparecem aqui embaixo, ó, todas as mensagens já pré-definidas aqui, prontinho para vocês atenderem. Então, com um clique, ó, Anvisa Registro, ela envia a mensagem aqui, ó. E ela vai enviar a mensagem aqui. Então, isso aqui ajuda muito, né? Facilita muito na organização do seu WhatsApp para você conseguir atender, né? Mais pessoas em pouco tempo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como que faz. Ó, já foi aqui o registro, né? Anvisa Registro, rótulo, rótulo do produto. Décima primeira mensagem, eu salvei tudo assim. Está na mesma sequência daquele funil que está disponível para vocês lá no Drive, tá bom? O funil de X1, funil de atendimento. Foto do Articure, CNPJ vídeo. Ó, é só clicar que já vai enviando, ó. E eu nomeei aqui para ficar bem fácil para vocês conseguirem identificar. Também, quando vocês clicam aqui na lateral, quando vocês dão um clique, vocês conseguem ver o que tem dentro da mensagem, ó. Qual que é o arquivo que tem, ó. Então, aqui, por exemplo, nessa décima primeira mensagem, vocês clicam, vocês vão ver que é a prova social do vídeo. Então, é só clicar novamente aqui. Então, eu nomeei aqui, está bem na sequência daquele funil lá, as mensagens, os áudios, tudo. Tudo aqui para vocês. Então, vocês conseguem também separar aqui, por exemplo, vocês, aqui tem todas as mensagens. Eu quero ver só as que tem texto. Vocês clicam no botão de texto. Ah, eu quero ver só as que tem documento. Vocês clicam no documento. Texto. Essas mensagens aqui só tem texto. Áudio. Quais são as mensagens que tem áudio? São essas aqui, está vendo, ó. E aqui, quando você clica, você vai ver, ó, qual que é, ó. É um áudio de prova social. Então, eu deixei bem detalhadinho para ficar bem fácil para vocês conseguirem entender aqui o que tem dentro. Então, é só clicar, ó, oitavo áudio. O tratamento é bem simples. E eu coloquei aqui também o que tem dentro desse áudio. E o Articure, ele é líquido. Então, vocês não precisam... Vocês podem, né, clicar para ouvir o áudio aqui antes de enviar. Mas aqui, vocês, pelo texto aqui, vocês já sabem o que tem dentro, tá? Então, eu deixei bem detalhadinho para vocês, ó. Décima terceira mensagem. A entrega é feita. Então, eu sei que esse áudio aqui é falando da entrega. O pedido é feito pelo nosso site. Aqui, ó. Décima quinta mensagem. Áudio de oferta, ó. Esse áudio aqui eu alterei, ó, como que ficou. Um tratamento indicado para vocês. Vocês estão ouvindo o áudio? Sim, né? Que top essa ferramenta. Gabriel, vocês vão gostar muito dessa ferramenta, tá? Eu estou adorando essa ferramenta. Assim como a Vox, né, eu deixo ali. Qual vai ser o nome da pasta do Drive? My Leads. Jéssica, eu vou colocar a pasta... Vou colocar uma pasta. Vou colocar My Leads. E dentro dessa pasta, eu vou colocar esse arquivo. É um arquivo TXT, tá bom? Então, vocês só clicarem aqui. Vocês só clicarem aqui nos três risquinhos aqui. Carregar backup. Vai aparecer a pastinha para você selecionar o arquivo. Vocês vão subir. E ele já vai aparecer tudo assim, configuradinho para vocês, tá bom? E toda atualização que eu fizer de áudio ou acrescentar mensagem aqui também, eu vou atualizar o arquivo lá para vocês, tá? Então, vocês podem utilizar os meus áudios. Podem pegar essa sequência aqui, regravar. Pode fazer do jeito de vocês também personalizar. Ou pode ficar à vontade para utilizar os meus também, tá? Aqui, olha, tem como você colocar a localização. Por exemplo, você pode ali... Eu quero colocar aqui a localização lá do laboratório, né? Você pode utilizar. Você clica aqui, olha, em localização. Ainda não tem, né? Mas você consegue criar um botãozinho de localização. Contato, mídia. Aqui, olha, são as que tem, olha, mídia. Todas as mensagens que tem foto. Então, para criar, é bem simples. Vocês vêm nesse botão aqui, criar. Criar botão e criar funil. Os funis, olha, eu cadastrei dois aqui. Depois eu vou carregar eles aqui, né? Então, esse funil você consegue criar depois das mensagens prontas aqui. Então, por exemplo, vou criar um funil aqui com vocês. Para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui, olha, funil teste. Adicionar item. O que você quer adicionar nesse funil? Eu quero adicionar um áudio. Qual o áudio que você quer adicionar? Já tem que ter criado os botões. Porque ele vai te mostrar qual que são as mensagens que tem os áudios. Entendeu? Então, você vai colocar aqui, por exemplo, ah, eu quero colocar o áudio... Ó, pedido mais entrega. Todas essas mensagens que ele abriu aqui para mim são as que tem áudio. Que eu já pré-configurei antes aqui, ó. Que são esses botões aqui. Então, por exemplo, aqui, ah, eu quero colocar o áudio 4. Qual que é o delay para a próxima mensagem? Quanto tempo que você quer que espera para enviar a próxima mensagem? Ah, eu quero que espera um minuto. Não, eu quero que espera 40 segundos. E vou adicionar a próxima mensagem. Então, ele vai mandar essa mensagem. A primeira mensagem. 40 segundos depois, ele vai mandar a segunda mensagem. O que você quer mandar depois? Ah, eu quero mandar depois uma mídia. Olha, quais são as mídias que você tem já pré-configurada? Ah, eu quero a foto do ArtCury. Então, está aqui. E depois, eu ainda quero mandar um outro áudio. Eu quero mandar... Ah, não, eu quero mandar um certificado da Anvisa, né? Um documento. Então, depois de 40... Eu vou colocar aqui 45 segundos. E depois, eu quero mandar, na sequência aqui desse funilzinho, Eu quero mandar o certificado da Anvisa. Documentos. Quais os documentos que tem aqui? Anvisa. Registro Anvisa. E vou criar o meu funil. Então, ficou essa sequência de mensagens. Aqui. E você vai clicar em salvar. Ó, funil criado com sucesso. Está aqui o seu funil. Ah, agora apareceu os outros funis aqui. A internet está muito boa, não. Ó, primeiro funil e o segundo funil. Esses dois funis aqui eu já criei para vocês, tá? Esse aqui é o que eu acabei de criar. Então, funil teste. O que eu faço aqui agora? Ah, eu quero enviar esse funil aqui. Então, ele aparece para você qual que é o tempo total de delay. Um minuto e vinte e cinco. Para ele enviar as três mensagens que você pré-definiu aqui no funil. Então, esse funil aqui, vocês vão criar para mensagens que não dependem de uma resposta do lead. Então, vocês conseguem colocar o tempo de delay. Ah, eu quero que envia, por exemplo, um remarketing, né? Você pode criar um funilzinho aqui. Você fala assim, ah, eu quero que envia a primeira mensagem. Depois eu quero que envia uma foto, uma prova social. Vocês conseguem criar vários funis aqui. Eu vou criar outros funis aqui também, tá? E vou liberar tudo para vocês. Mas é só para vocês entenderem esse conceito do funil, tá? E aparece ele aqui, ó. Primeiro funil, segundo funil, funil teste. Vou clicar aqui nesse funil teste. Vocês estão prestes a enviar o funil teste. Deseja prosseguir? Sim. Ele vai mandar a sequência de mensagens que eu pré-configurei aqui. Então, ele vai mandar o primeiro áudio que eu configurei. 40 segundos depois, ele vai mandar a foto. 30 segundos depois, ele vai mandar o outro áudio. Então, do jeito que você configurou o funil, ele vai mandar a sequência de mensagens aqui para você. Então, você consegue, né? Ao invés de clicar em mensagem por mensagem, já deixar um funil pré-configurado. As mensagens, os botões, né? Esses botões aqui, ó. É bem simples de configurar também, tá bom? Então, vocês vêm aqui, ó. Criar botão rápido. Daqui a pouco ele vai mandar aqui. A internet não está muito boa, não. Daqui a pouco ele vai, viu, gente? Ó. Aqui, o botão. Eu coloquei sempre assim, ó. Primeira mensagem, segunda. Para ficar fácil de vocês saberem qual é a primeira mensagem que manda, qual é a segunda, qual é a terceira. Mas vocês podem renomear depois o botão, tá bom? Vocês podem clicar aqui e renomear para ficar fácil para vocês entenderem ali. Mas vocês vão colocar, por exemplo, áudio 1. Aí eu quero colocar um botão aqui de... Vou colocar aqui, ó. Áudio 1. Áudio entrega. Você quer colocar esse botão. Vocês vão clicar aqui, ó. Agora foi, tá vendo, ó. Foi o primeiro áudio, ó. Sem eu ter que clicar para enviar o áudio. Então, ele já foi. E aqui, daqui 30 segundos, ele vai enviar a segunda mensagem que está no funil que eu pré-configurei. Então, ó. Aqui, áudio entrega. Você clica em áudio. Essa descrição interna não aparece para o cliente, ó. Foi a fotinha, tá vendo, ó. Vamos ver o funil, a sequência dele aqui mandando automático para vocês verem como que funciona, ó. Ah, essa descrição é interna. É para vocês saberem o que que tem. Ah, aqui vai ser o meu terceiro áudio, por exemplo. Ou então, falar assim. Dentro desse áudio aqui, ele está falando de a entrega. É bem simples. Só para você saber o que que tem dentro do áudio, para não ter que ficar ouvindo o áudio ali. Então, você coloca aqui. Não aparece para o lead, tá bom? E aí, você vai clicar em gravado. Quando for prova social, aqueles áudios de provas sociais que está lá no drive para vocês, vocês vão colocar encaminhado. E outra coisa importante também. Quando vocês baixarem os áudios lá do drive, ele vai ficar no formato OGG. Então, vocês têm que converter para MP3. É só digitar no Google. Converter formato OGG para MP3. Aí, o formato de prova social, que é o áudio de outra pessoa, né? Em formato MP3, vocês vão subir ele aqui, fazer o upload do arquivo, e vocês colocam como encaminhado. Ele fica amarelinho. Se vocês só pegarem aquele áudio de prova social e subir ele aqui, ele vai ficar como formato OGG. E mesmo colocando encaminhado, ele fica como se você gravou, mas não é você. Na Vox também acontece isso, tá bom? Então, a gente tem que converter para MP3. E coloca encaminhado e faz o upload. E aí vai pegar o arquivo que está no seu computador. Você pode aqui tanto colocar documentos, né? Documentos em PDF, texto. Você digita aqui o texto que você quer. Mídia, foto, contato e localização. Então, é bem simples aqui. Deixa eu cancelar aqui. Pronto. Então, as mensagens é bem facinha de clicar. Tanto áudio, tanto documentos, né? Vocês vão fazer o upload do documento. Texto. Aí vai ficar o textinho que vocês colocarem aqui. Mídia. Vocês conseguem fazer o upload também. Contato. Consegue colocar o nome. Vocês querem mandar um contato e tal. Mas eu não utilizo essa função. Mas pode ser que pode acontecer de vocês precisarem utilizar. E localização. E depois vocês clicam em criar. Ele vai aparecer aqui na lateralzinha embaixo, né? Para vocês. Na lateral. Ele aparece aqui na lateral. E vocês abrirem aqui. Ou aparece aqui embaixo aqui. Então, ó. Aqui. Então, para criar o botão de envio rápido. Aí você faz aqui. Para criar o funil, você clica aqui. Aparece suas mensagens aqui. O funil aqui, ó. Mensagens aqui. Funil aqui. E eles aparecem aqui embaixo também. Para vocês clicarem. Aqui, ó. Eu expliquei para vocês, né? Tem disparo em massa. Se você quer selecionar uma lista. Upload de lista. Se você já exportou, né? Já fez uma lista de contato ali. Você só fazer o upload aqui. Adicionar tempo de espera. Ou você pode adicionar número por número que você quer, né? Mas isso, a gente perde muito tempo, né? Então, já tem essa função de lista. Ou grupo. Deixa eu ver aqui agora. Aqui, ó. Gatilhos, né? Que eu expliquei para vocês, ó. Gatilhos. Criar um gatilho. Nome do gatilho. Entrega. Funil a ser disparado. Se você já tiver, por exemplo, criado um funil de entrega. Por exemplo, funil teste. Eu vou colocar aqui, ó. Funil teste. Se, né? Funil teste. Por exemplo, se você perguntar aqui. Ah, é... Como que é o produto? Ou como que é a entrega? Eu montei um funilzinho aqui de entrega. Você pode colocar aqui, né? Funil 1 ou entrega. Você vai dar um nome. Esse nome aqui não aparece para o lead, tá? Mas é só para vocês entenderem o conceito. Tem algum funil a ser disparado? Não. Não, não quero mandar funil. Quero mandar uma mensagem. Então, o que vocês vão falar? Enviar para contatos salvos? Não. Pode deixar sem. Porque você não precisa salvar o contato lá no seu WhatsApp. Tá? Ó. Se a mensagem contém. O que que a mensagem contém? Por exemplo. Qual... Qual... É... Como entrega. Vocês podem colocar aqui como é a entrega. Ou então só entrega. Entendeu? Se a mensagem contém qualquer palavra que você colocar aqui, ó. Entrega. Clicou fora, já salvou. Se contém entrega. Se contém entrega ou... Como... Chega para mim. Se a palavra contém entrega. Como chega para mim. É... Tem aqui. Tem aqui na minha cidade. Vocês podem ir colocando várias palavras aqui, tá gente? Quando o lead, né? Vocês vão observar as palavras que os leads colocam ali. Geralmente para perguntar se entrega ou não. Tem aqui... Tem aqui na minha cidade. Né? Vocês podem colocar aqui. E feito isso, vocês vão salvar. Só que aí, vocês vão colocar aqui, né? O que que vocês querem atribuir? Ah, eu quero colocar esse funil teste aqui. Pronto. Já configurei um funil teste. E aí, vocês vão ir... E vão salvar. Então, ficou aqui um gatilho. Ativar ele? Sim. Não quero ativar agora. Não, não vai ativar. Vou deixar ativado. Então, aqui, ó. Quando o lead, né? Aqui é só para você organizar, né? Só para organizar a ação aqui, pessoal. Ó, gatilho foi ativado. Então, tempo de dele eu não coloquei. Só para mostrar rapidinho aqui. Tá ativo. Então, quando o lead entrar em contato, se ele, na conversa, ele falar qualquer uma dessas palavras que eu pré-defini aqui, dispara esse funil. Entendeu? Deixa eu ver se vocês estão entendendo. É basicamente isso. Então, vocês conseguem aqui, ó. Extrair contatos, né? Igual eu já expliquei para vocês aqui. Disparam em massa. Com lista. Etiquetas, né? Ah, eu quero disparar para etiqueta rosa, etiqueta azul. Vocês conseguem fazer. E configurações aqui, ó. É a configuração. Por exemplo, se você quer... Aqui está na cor personalizada. Eu quero que os botões fiquem coloridos. Você coloca colorido. Então, para cada... Por exemplo, funil, ele fica com o botão pretinho. Imagem. Opa. Ele fica vermelho. Documento, né? Arquivo. Mensagem. Foto. Fica verde. Então, ele fica coloridinho também. Ó. Se vocês quiserem colocar ele coloridinho. Ele separa por cor. Para vocês também. Fica fácil depois de vocês saberem ali qual que... O que tem dentro daquele... Do botão, né? Se é foto. Se é arquivo. Se é áudio. Se é funil, ó. Tá vendo? Texto e áudio. Ele fica azulzinho. Vocês podem colocar aqui coloridinho. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma coisa para falar. Notificações, né? Do administrador. Vocês ativam aqui. Então, você coloca o seu número aqui. E a mensagem padrão. Vocês podem salvar. Ele vai te notificar. Deixa eu ver se tem mais alguma funcionalidade aqui. Suporte, né? Você clica aqui. Já vai direto para o suporte. Tutorial. Tem vários videozinhos, né? Que eu já falei aqui. Deixa eu ver aqui. O que vocês acharam, gente? Ferramenta é muito top, tá? Nesse programa, sempre precisa de um ano para interagir, correto? Mauro, qualquer ferramenta de automação. Ah, Dai, mas eu posso, por exemplo, pegar a Vox, que é 100% automática, e deixar ali no automático? Pode, mas a taxa de conversão vai ser pequena. Porque pode ser que o lead vai falar alguma coisa ali, né? Mas se você estiver em escala, por exemplo, consegue vender? Consegue. Você, às vezes, consegue ali só chegar no fechamento. Só que o atendimento híbrido, que é automação com atendente, essa estratégia você consegue escalar e a sua taxa de conversão é muito alta. E você consegue muito resultado assim. Por quê? Igual eu expliquei para vocês, nenhuma ferramenta de automação, o robozinho, ele não lê e não ouve os áudios que o lead manda. Então, você não consegue saber, por exemplo, a Vox, eu deixo aqui, ela no automático, mas eu tenho que estar sempre olhando ali, né? O que o lead está mandando, às vezes ele manda alguma outra pergunta que não tem no meu funil configurado. Eu consigo ali selecionar a pergunta dele e responder ali, eu consigo fazer isso. Aqui também, na My Leads, né? Você manda aqui, você que clica para mandar as mensagens, você já tem essas mensagens pré-configuradas, que é as principais mensagens ali do seu funil, né? Que é a sequência. Porque aqui na conversa, né? Quem pergunta conduz. Então, a gente conduz a conversa, mas o lead fala mais, né? E a gente gera valor e tal, igual eu expliquei para vocês. Vocês já têm aqui pré-definido. Então, vocês não precisam ficar mandando ali o áudio, né? Gravando o áudio toda hora. Então, vocês conseguem a ferramenta para ajudar vocês a conseguirem ter mais tempo para atender. Não precisar ficar regravando o áudio, né? Sempre. Então, sempre, né? É uma estratégia muito boa, que funciona muito, que é a automação com atendimento. Que é a estratégia híbrida, atendimento híbrido. Entendeu? Tá, a minha dúvida é no remate. Quando envia o áudio, a prova social e depois o outro áudio. Ah, você fala no funil? O funil, Adriana? Alguma dúvida, gente, sobre a ferramenta de semi-automação e 100% automática? Eu vou liberar ali aqui para vocês. Quem quiser compartilhar a tela, tá bom? Eu vou liberar aqui para vocês. Alguma dúvida? Sim, no funil. Vou explicar aqui para... Vou liberar o seu áudio aqui, Adriana. Pode ativar seu microfone. Adriana? Oi, Dai. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo jóia? Jóia. Não era sobre a ferramenta, né? Mas como você está já explicando sobre a ferramenta, e eu também estou com algumas dúvidas nessa parte do funil, Dai. Porque quando você vai fazer o funil ali de remarketing, sabe? Que vai aquele... Você manda um áudio, depois a prova social e depois um outro áudio, né? Ou então um texto. Eu vi na aula da ferramenta aí, que ele falou que tem que tomar muito cuidado, porque no caso vai ser... Se você mandar mais mensagem no funil, é como se fosse um exemplo assim, quatro mensagens. Uma coisa assim que ele falou, sabe? Então isso daí eu não entendi, que eu fiquei com medo de mandar, né? Porque eu ainda não mandei esse funil de que vai esse áudio, a prova social e um outro áudio ou texto. Porque eu fiquei com medo de vários, né? E depois o WhatsApp me bani por isso. Mas o funil normal, né? Que é, vamos supor, ou um texto ou áudio, eu consigo fazer, né? Eu já fiz o teste, já foi, né? Então eu consigo. Mas esses que vai, no caso, três funil, de uma vez só, eu fico meio na dúvida de como fazer. Ah, tipo ali, igual eu coloquei ali, tem três funils ali. Você fala isso? Não, é assim. É para enviar para o cliente. É para enviar. Não tem aquele funil de remarketing que você manda um áudio, né? Um funil só. Que você manda um áudio falando para o cliente sobre aquele, vamos supor, o da dona Dilma. Um exemplo assim, olha, a dona Dilma, ela está fazendo um tratamento, tal, tal, tal. Aí você fala da dona Dilma e já manda, né, a prova social dela. E daí embaixo você já manda um áudio ou um texto. O que a senhora achou? Entendeu o que eu quis dizer? Sim, aham. Então é esse que eu fico na dúvida. Sim, aí nesse caso, pode ser que ele quis dizer ali a questão do delay, entendeu? Porque se você não coloca delay, aí vai uma mensagem, depois a segunda, depois a terceira. Aí quando você faz isso para 10, 15, 20 contatos, aí o WhatsApp pode entender como spam. Entendeu? Aí por isso que tem o delay. O delay é exatamente para isso. Por quê? Imagina você, você gravando um áudio, depois digitando, depois gravando outro áudio. Tem um tempinho, não tem? Então você colocando o delay, então simula, né? E também a MyLeads, ela tem o anti-bloqueio ali. Então é muito difícil do WhatsApp banir, né? Ela tem ali, e também tem o delay, a função do delay é essa. Você coloca o delay de 40 segundos, de um minuto. Se você ver que o seu número não está tão aquecido assim, coloca um delay um pouquinho maior. Entendeu? De tempo um pouquinho maior. Vai o primeiro áudio, depois, um minuto depois, por exemplo, vai a segunda mensagem. Entendeu? Mas esse parte de funil, Dani, essa parte de funil que eu coloco aí, que vai esses três, no caso tem aquela parte lá de envio em massa. Aí você tem aquela parte de texto, é aquelas três etapas separado, né? Sim. Que não, vamos supor, tem aquela parte de você colocar, escolher se é áudio ou se é texto. Embaixo tem aquele, se eu não me engano, acho que é escrito anexo. É naquele anexo que eu coloco o vídeo, né? De remarketing. Sim, no anexo. Aí você pode colocar tanto áudio, vídeo, foto ali. Então aquelas três etapas ali é separado, porém ela vai numa só. O que vai separar é os delays ali naquele funil, né? De remarketing. É o delay, exatamente. Então por isso que é importante você utilizar o delay. Entendeu? Nem que seja 20 segundos ou 30 segundos que você coloca ali. Mas coloca o delay. Porque aí ele, mesmo que você coloca, ele dispara em massa, ele vai disparar na sequência, né? Que você pré-definiu. Só que ele não vai mandar. Ele vai mandar o primeiro áudio pro primeiro cliente. Então, 30 segundos depois ele vai mandar a segunda mensagem. Entendeu? Eu não sei o que aconteceu, eu acho que ele tava bugado na sexta-feira. Olha só o que me aconteceu. Eu fiz um... Eu já tinha feito, né? Eu falei que normal de texto vai que eu consigo fazer. Eu acho que na sexta-feira e no sábado, eu acho que ele tava bugado. Que eu fiz um funil, né? Pra uma etiqueta. Que já tinha aquela etiqueta, que eu já tinha mandado já esse funil. E aí a Miley desenviou. E saiu enviando pra outras que nem tava na etiqueta. E aí começou a enviar na... Vamos supor assim, eu coloquei só uma mensagenzinha, né? De tipo assim, é uma ótima sexta-feira, tá? Um bom final de semana, uma coisazinha assim, né? E aí só mandei pra aquelas etiquetas daquele funil que eu já tava fazendo. Eles mandou pra um outro também que não tava no funil. E no sábado também começou a enviar, disparar, começou a enviar um monte. Fiquei desesperada, falei, meu Deus do céu. Não, aí quando for assim também, né? Que dá assim, você já entra em contato com o suporte ali. Que eles já olham ali o que que tá acontecendo e já resetam, entendeu? Então, aí eu nem... Pra não... Como era sábado, né? Imaginei assim, falei, ah, o suporte não deve funcionar no sábado. Aí que o que eu tava fazendo, em algumas eu tava olhando ali, né? E tava, tipo, apagando. Porque, vamos supor, tava ali uma mensagem de... Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Uma coisa assim, a pessoa ia imaginar que eu era doida, né? Não, e quando for assim também, testa antes no seu número, sabe? É, eu sempre testo. Eu sempre testo no meu número. Ela foi, eu sempre testo. Quando eu vou fazer qualquer coisa, eu sempre testo. Eu coloco o meu número, aí coloco do meu marido também. Sabe o que pode ser também? A Vox acontece isso também. Às vezes pode ser a internet. Aí, tipo, tá aqui funcionando, normal. Só que aí cai a internet, eu dou um pico ali. Às vezes o computador apaga a tela, né? E abre de novo. Ela já manda dois, três em sequência. E já aconteceu. É. Entendeu? Aham. Já aconteceu também. Aí eu tenho que ir lá e já apagar. Aí eles... Pode ser a internet. Tipo, ficou sem internet. Aí depois, quando voltou a internet, aí tá atrasado o envio. Aí já enviou tudo em sequência, entendeu? Entendi. Pode ser. A Vox acontece isso. Nossa, é por isso que é atendimento híbrido, né? A gente tem que ficar ali em cima. A ferramenta ajuda a gente a descansar a garganta, né? Ali que você já tem... Nossa, e como, Dai? Eu tava... Dai, chegava era mais ou menos umas quatro, cinco... Eu já tava exausta. Eu já tava exausta. Não aguentava mais falar. É. Agora com essa My Leads aí, nossa, que maravilha. Nossa, antes de eu fazer... Eu só fico aqui prestando atenção, né? E aí, se o Lidio mandou alguma coisa que não tá no meu funil, eu vou lá e já gravo na hora, já falo na hora. Você consegue atender com qualidade, não é? Uhum. Não é bom na roda, porque eu ficava exausta. Eu ficava exausta, exausta, exausta. Sério mesmo. Eu ficava... É, até antes de eu aprender também, né? Essa estratégia de grupo e tal ali que dava pra mim gravar. Ficava ali toda hora gravando, né? O mesmo áudio primeiro, mesmo áudio. Quando você vai chegar ali e você já atendeu 10, 15 pessoas ali, nossa, depois você já tá cansado e tal. Não tem nem mais ânimo. É, depois na hora que eu falei, não, essa estratégia do grupo aqui e tal, testei e funcionou. Aí já me adiantou muito. Então eu já conseguia ali já também fazer ligação, já tinha voz, né? Pra ligar, pra conversar e tal. E já conseguia já clicar e ir encaminhando as mensagens. Ficava tudo como gravado na hora. Depois já vi que eu tinha necessidade realmente de uma ferramenta pra me ajudar. Aí eu fui e peguei a Vox, né? E agora tô utilizando a MyLeads também. Por quê? A MyLeads tem algumas funções que a Vox não tem. A Vox tem a vantagem de disparar automático e tal. Mas a MyLeads tem várias funções também ali que é interessante, né? Disparar em massa e tal. É, muito boa. Eu gostei. Uma coisa que eu não consegui ainda, daí que eu tentei já umas duas vezes, eu não sei. Porque como ela é uma extensão, eu tentei também colocar no meu celular, né? Porque, vamos supor, caso o final de semana não esteja em casa, eu consigo fazer o atendimento ali pelo celular. Mas eu não consegui, né? Colocar a MyLeads no... Baixar a extensão, quer dizer, baixar a extensão eu consegui baixar. Mas, porém, ela não sei. Ela não abre no celular, não sei por quê. No celular... Eu tentei umas três vezes. É, eu acho que eles estão trabalhando para colocar essa configuração também. Tanto esse tempo de resposta também depois e no celular. Mas o celular, sabe que eu vou testar. Eu vou colocar ali para computador. Você já colocou? Já, então. Eu uso no computador, porque eu queria colocar assim... Assim que eu assinei, eu me baixei, né? No celular, você vai no Google e você entra pelo navegador como computador. Pode ser que dá certo, né? Sim, aí coloca lá para computador, não é? Sim. Aí você conseguiu instalar ela? Ela instalou? Sim, eu instalei. Aí quando chega lá nessa extensão para computador, eu coloco. Mas ela não abre de jeito nenhum. Não abre. Eu acho que ela não deve estar habilitada ainda. É, pode ser. Porque com uma ferramenta nova, né? Pode ser. É, aí eles estão... Ali, você viu que tem o campo de sugestões? Vi. Então, você pode dar essa sugestão. Então, eles estão pegando várias sugestões também para melhorar ainda mais a ferramenta, né? À medida que a gente for utilizando e tal, você pode dar sugestão ali também. E eles vão sempre implementando ela para melhorar. Eu vou ver se eles já arrumaram essa parte aí do celular. Porque ajuda muito. Se a gente não está em casa, você consegue fazer o seu atendimento também, né? Não precisa ter... Isso. Com o computador, né? Isso. Odai, agora é o seguinte. Nossa, Odai, eu preciso de ajuda. Porque eu não... O mês passado, né? Eu fechei ali no negativo. E esse mês, provavelmente, talvez a mesma coisa. Porque eu não estou conseguindo, né? Fazer... Por mais que eu já fiz algumas vendas do ArtCure ali, daqueles leads. Mas não... Foi poucas, né? E eu estou no negativo. O mês passado, eu paguei 300 reais do Facebook. E hoje eu vou pagar de novo. Inclusive, eu já até solicitei o saque da Breck para poder pagar. E assim, as vendas que eu estou fazendo do Oculares. Porque eu fiz algumas vendas por indicação do Oculares. Mas é aquela base de leads que já está no meu contato ali. Que eu já estava trabalhando, entendeu? Sim. E do ArtCure, eu não estou conseguindo escalar. Daí, por mais que eu duplico, né? Que nem hoje eu estou com umas 5, acho que 6, campanhas de CBO. Porque eu estou nessa dúvida de escalar. Eu não estou conseguindo escalar. Não estou conseguindo fazer vendas, assim, constante. E... E você já tem muito contato também, na base de dados do ArtCure, para trabalhar o e-marketing? Tenho. Tenho. Mas como... Quando a gente começa a fazer ali aquele teste, né? Por aquelas primeiras semanas, quando você vai fazer ali o teste de criativo, vai ver público, você realmente... Eu sei que você acaba gastando um pouquinho mais, né? Porque você está testando, né? Está validando. Então, a maioria daqueles leads que chegam ali, realmente não vai comprar, não vai ter interesse, né? Isso eu sei. Teve alguns que não responderam, por mais que eu já trabalhei ali o e-marketing. Só que eu já passei dessa fase, né? De você ali testar público. Já tive venda, né? Só que, mesmo assim, eu duplico, né? Umas quatro, cinco vezes. De ontem mesmo para hoje, eu dupliquei umas nove. Já realmente já cortei ali, porque foi gastando quase dois reais e não chegou... E não chegou lead nenhum. E os outros que estavam me entregando, foi eles que eu deixei ativo, para me poder ver como é que eu faço para escalar. Eu estou nessa dúvida de escalar. Eu não estou conseguindo fazer essa escala. Então, de ontem para hoje, eu fiz umas nove campanhas de CBO, né? E aí, hoje eu já cortei algumas e deixei, se eu não me engano, acho que está cinco ou seis ativas, né? Sim. Porque quanto mais lead, eu sei que quanto mais lead você atender, mais chance você tem para vender. Porque o que eu estava fazendo? Por mais que eu deixava cinco ou seis campanhas de CBO, eu ia cortando, mas sempre no final do dia, eu ficava só com duas. Muitas vezes, eu ficava com uma. E eu sei que com uma só campanha de CBO ou duas, você não vai conseguir escalar, né? Então, eu estou justamente nessa dúvida, porque... E qual que é o orçamento que você está colocando em cada campanha ali? Está 10,45. Tá. Então, o que a gente pode fazer, né? Você pode ali pegar e colocar o orçamento de 20 em cada. 21 e pouquinho. E aí, você faz, por exemplo, seu orçamento por dia é 30? Olha, eu estava deixando 30, Dai, sabe? Mas é que nem eu estou te falando. Eu, por mais que eu duplicasse mais ali para no dia seguinte estar com cinco ou seis campanhas ali ativas, eu sempre ia excluindo as que estavam um pouquinho mais caras, porque já tinha as mais em conta, né? E que estavam entregando no valor que eu defini, né? Menos de um real ali. Só que, mesmo assim, quando chegava no final do dia, né? Eu ia cortando. É que nem eu estou te falando. Eu só ficava com uma, duas. Uma, duas, entendeu? Sim. E aí, você estava sempre subindo com esse valor de 10 e pouquinho, né? Isso. Eu estava sempre subindo nesse valor de 10 e pouquinho. E por mais que eu deixava umas quatro, só que chegava no final do dia, elas ficavam cara. E aí, eu ia excluindo. E aí, quando era a tardezinha, assim, lá para mais ou menos uma hora, eu só estava com uma campanha de CBO ou duas. Sim. Então, nesse caso, o que você pode fazer agora, né? Você pode pegar o público validado, o seu anúncio validado, e sobe duas campanhas, por exemplo, ali, de 20 e pouquinho. Entendeu? Que aí é 30 o seu orçamento, né? Aí, o que você faz? Você coloca ali 29,98. Já coloca, já sobe ele com um valor maior. Entendeu? E aí, você sobe duas campanhas. Começou a gastar nas duas campanhas, você vai ver qual que é a campanha que está te trazendo resultado. Daqui não tiver, você já vai parar e você vai ficar com uma, mas com um orçamento maior. Já nela. E a chance dela otimizar vai ser muito maior. Deixa eu te perguntar. Eu estou com uma aqui. Eu posso compartilhar aqui, Dai? Só para mim, realmente, entender ali? Sim, pode. Porque ali, por exemplo, eu estou testando vários CBOs com esse valor de 21, 29, e ele está performando bem. Então, se você está testando com valor menor, você pode ali, ao invés de agora, de testar vários com valor menor, porque ainda está em CBO, você coloca menos com valor maior. Entendeu? Tem aqui esses de um e pouquinho. É, ó. Então, o que você vai fazer? Aqui, você está com seis campanhas, né? Seis campanhas. Ó, tem uma aqui que não te entregou ninguém ainda, tem duas, três, que te entregou uma pessoa só. Então, está mais de dois. E sabe o que acontece muito, Dai? Sabe o que está acontecendo muito? Esses dois aqui eu deixei porque ela ativou ontem, sabe? E aí, eu estava vendo no máximo, a cada 1,37 chegava e 1,75. Sim. Ô, Dai, só um minutinho que está batendo aqui no portão é o correio, tá? Só um minutinho. Você espera um minutinho? Tá. Eu vou... Eu até vou passar para outra aqui, depois, na hora que você terminar, você me chama. Pode ser? Deixa ela atender lá. Deixa ela atender a Aline. Oi, Aline. Depois eu volto nela aqui. Pode ativar o microfone, Aline. Está me ouvindo? Oi. Oi, Dai. Oi, Aline. Tudo jóia? Ufa, saiu o áudio hoje, graças a Deus. Ontem não saiu, né? Verdade. Posso compartilhar uma tela? Sim. Pode compartilhar, ó. Está liberada aqui. Vamos ver. Espera aí. Pronto. Já estou vendo a sua tela, já. Pode abrir o seu gerenciador. Está aqui. Pronto. Ó, esse daqui é a campanha que eu subi ontem de madrugada, né? Sim. Então, rodou ontem e hoje está iniciando o segundo dia, tá? Isso. Só que, assim, não chega, não chega aqueles clientes, chega só cliente curioso ou que não responde, sabe? Aí, como você falou para deixar hoje, aí, né, para você me ajudar a olhar aqui, que eu ainda não entendo, assim, muito bem. Sim. Esse aqui é a geral, né? Sim. Na campanha. O custo geral está um pouquinho alto, né? Está R$6,75. Então, por isso, está chegando poucas pessoas para você e o público está chegando e não está qualificado. Então, o que a gente precisa fazer? Melhorar o seu anúncio. Entendeu? Pode vir aqui no conjunto, aqui pode clicar no conjunto, para a gente analisar. Então, você ficou com dois conjuntos ativos, ó. O conjunto que está mais barato, ele está R$5,87, né? E um valor aceitável até R$3,00 ali, que seria interessante a gente pagar. E o perfil tem que ser um lead qualificado também. Então, os que estão chegando para você, você não está conseguindo atender, é isso, né? Isso. Não está tendo interesse. Você está atendendo e ele não está tendo interesse? Ou está demorando a responder? Teve alguns leads que não me responderam, né? Que a gente manda e não responde. E teve dois que, depois que eu falei o preço, aí desinteressou. Não quis mais. Entendi. Aí falou que não tinha interesse, que pensava que era mais em conta. Entendi. Ah, sim. Entendi. Então, nesses aí, a gente pode trabalhar o remarketing, né? Porque ali, provavelmente, não gerou valor suficiente ali. Então, ele achou caro. Então, a gente consegue trabalhar o remarketing e tal. Sempre utilizar o gatilho, né? Tocando na dor, no problema dele, que você está ali para ajudar e tal. Que até hoje, não achou nenhuma solução ainda, né? Que resolveu esse problema dele. Então, a gente trabalha o remarketing ali. A gente consegue, né? Não desista lá no primeiro não, né? Então, é normal. É, eu vi as objeções. Viu ali as objeções? Então, é o primeiro não. Pode ser uma mentira, né? Então, pode ser ali. Ah, tá caro. Mas, dona Maria, a senhora realmente acha que o valor que eu te passei, né? O nosso tratamento não vale esse valor que eu te passei. Ou a senhora tem interesse, gostou. Mas hoje, a senhora não teria como fazer o pedido. Entendeu? Que, às vezes, falou caro, que é a resposta automática. Você viu ali as respostas automáticas que, geralmente, eles dão? Então, é normal, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Olhando aqui a sua métrica primária, que é o custo por resultado, a gente percebe que a gente precisa melhorar o seu anúncio. Porque a função do anúncio é chamar a atenção. Então, se ele tá chamando a atenção, tem várias pessoas clicando e mandando mensagem pra você, o seu custo por resultado fica baratinho. Então, chega mais pessoas pra você. Entendeu? Então, aqui nesse caso, você tá com mais de um criativo aqui dentro, de cada conjunto. Isso. Seleciona esse que tá R$5,87 aqui. Isso, vamos ver. Tá, esse aqui eu deixei público aberto. Tá. Né, que é homens e mulheres. Hum, entendi. Aí, pra você conseguir ver aqui que eu... Chegou, chegou um dos homens aí desqualificados. Então, nesse caso, você já direciona só pra mulheres? Entendeu? Que é uma autorização. Eu consigo já fazer isso nesse aqui? Não, esses que estão ativos... A gente vai desativar esses aqui e a gente vai duplicar novamente, entendeu? Porque eles, mesmo o custo mais barato, que tá R$5,73, não tá dentro do que seria interessante a gente pagar. Sim. Então, você desativa. Entendeu? Posso desativar? Aqui no conjunto, né? A gente desativa no conjunto. Tá. Coloca aqui hoje pra ver. Tá. Como que tá? Coloca no calendáriozinho aqui hoje. Pode vir aqui no conjunto. Coloca hoje. Era isso. Isso. Deixa eu botar aqui. Coloca hoje. Pronto. Tá. O que você já pode fazer? Pode desativar esse conjunto... Olha, engraçado, ó. Esse conjunto 1 é o que tá o custo mais barato quando a gente coloca no máximo, né? Uhum. Você viu? Esse aqui, o 2, ontem, não te entregou um resultado bom. Hoje, ele já te entregou duas pessoas, tá 2,32, mas como ontem ele não te entregou um resultado bom, ele tá jogando o seu custo pra cima. Então, ele tá mais caro do que o conjunto 1. Entendeu? Então, aqui, o que você pode fazer? Você pode vir... Essas duas pessoas que chegou hoje, tem interesse ou não? Você conseguiu falar com elas ou não? Uma, as duas não responderam ainda. Não responderam a primeira mensagem? É. Saudação? Não. Não. Eu mandei, né, bom dia, seja bem-vindo e tal. Aí, ainda não responderam. Tá. Esse primeiro conjunto aqui, você pode desativar, tá bom? Esse aberto, né? É. Pode vir na bolinha azul aqui, ó. Mesmo que, no máximo, ele tá mais barato, mas hoje, ele já gastou 5,28, não te entregou ninguém. Então, você já pode parar. Esse outro aqui, você pode até deixar ele até o inicio da tarde, porque ele já te entregou duas pessoas. Pode ser que te entregue alguma pessoa. Você não ficar sem campanha ativa, entendeu? Basicamente isso. Mas, se você não conseguia falar com esses leads, né? Ele gastar mais um pouquinho aqui, ele aumentar esse custo aqui, você já pode parar ele também no inicio da tarde. Pra você não ficar gastando orçamento ali com esse público. E o que que você pode fazer agora? Você vai... A gente vai pegar esse conjunto aqui, a gente vai duplicar ele três vezes, né? Você tava com três conjuntos, né? Seu orçamento é de 40 no dia? Ah, deixa eu te falar. Depois, ontem, que eu vi que esse aqui deu rejeitado. Ah, sim. Eu acho que foi a Red, né? Porque é o mesmo criativo, só que eu coloquei cópias diferentes. Ó, e esse aqui passou e esse aqui rejeitou. Deixa eu ver, ó. Dois e trinta e dois. Ó. Dois cri... Ah, você tava com dois criativos diferentes no conjunto um e dois diferentes no dois, né? Isso. É assim, eu subi dois criativos iguais com cópias diferentes em cada conjunto. Sim. Entendi. Mas no conjunto um é um criativo, no conjunto dois é outro criativo. Isso, aham. Eu coloquei tudo diferente. Eu fiz seis criativos. Tá. Nesse caso aqui, esse criativo aqui, hoje, né? Ele que tá te entregando essas duas pessoas aqui e tá dois e trinta e dois. O que você pode fazer? Você pode pegar esse criativo aqui e melhorar ele ainda mais. Pra gente poder testar novamente ali. Você pode ali deixar essa headline, né? Aqui que você vê que ela tá te trazendo resultado, mas você pode fazer variação de cor nele. Tá. Entendeu? Se o seu orçamento é quarenta no dia, você pode fazer quatro conjuntos de dez. Tá. E aí você vai testar mais fatias, né? Mais conjuntos em menos tempo. E aí você pode fazer... Tá, com o mesmo criativo. É. Aí o que você pode fazer? Pode deixar esse criativo aqui, esse azulzinho aqui que tá dois e trinta e dois, e pode fazer uma variação dele. Uma variação de cor dele. Então, nos quatro conjuntos, que você pode colocar dez reais... Você pode colocar valor quebradinho, tá? Não precisa colocar dez reais exato. Você pode colocar dois criativos. Mas os mesmos dois que você coloca no conjunto um, no dois, no três e no quatro. Você vai colocar esse aqui, que tá te trazendo esses leads de dois e trinta e dois, e vai fazer uma variação de cor dele. Tá. Tá. Então, eu vou fazer dez criativos? Não. Você vai fazer só mais um. Só mais uma variação. Ah, tá. Entendeu? Aí eu posso só mudar a cor aqui e deixar igual, né? A cor. Aí você vai colocar esse criativo aqui e uma variação de cor dele. Entendeu? Aí o que você vai fazer aqui no conjunto, né? Você vai colocar, vai direcionar... Você colocou qual idade? Quarenta a sessenta e cinco. Pode colocar... Deixa eu ver, não lembro. Aqui, quarenta a sessenta e cinco. Então, você pode colocar quarenta e cinco a sessenta e cinco mais e coloca só mulheres. Tá? Tá. Então, você pode até aqui, nessa campanha aqui, você pode até desativar ela, né? E subir uma outra campanha com essa estrutura. Você não precisa desativar. É, você pode deixar aqui hoje, né? Um pouquinho, pra ver se chega mais pessoas. Porque o custo hoje tá bom, tá aceitável. Tá menor. É, tá menor, tá aceitável. E a gente já desativou o outro conjunto que gastou e não chegou ninguém. Então, a gente vai criar uma outra campanha. Você pode... Se você ficar com dúvida depois, depois que você fazer a variação de cor, ficar com dúvida aqui, você pode me chamar que eu te ajudo, tá bom? Tá bom. Mas esse aqui agora a gente não vai mexer nada, não vai duplicar ele. Não, esse aqui não. Esse aqui, como ele tá hoje com custo aceitável, pra você não ficar sem campanha ativa hoje, porque é sempre interessante a gente programar pro dia seguinte. Então, se você vem desativar aqui, vai parar de chegar ali pra você. E hoje ele tá com custo aceitável. Então, a cada R$2,32 gastos, ele tá te trazendo uma pessoa. Se ele manter essa otimização ali, com esse orçamento aí, provavelmente vai chegar uma média de 10, 11, 12 pessoas pra você até o final do dia. Ai, tomara. Entendeu? Olha, eu fico aqui na ânsia pra vender. E não vai, não chega esses clientes. Isso. Lid. Agora, se, né, iniciar a tarde ali, e você vê que esse custo pro resultado tá aumentando. Aumentou. Então, não tá chegando gente, você já para também, tá bom? Não fica gastando orçamento, não. Então, tá. Aí eu vou montar, então, um outro criativo, com uma cor diferente, e vou a nova campanha, normal. Isso, normal. A B.O., tudo certinho. A B.O., quando a gente tá testando. Quantos conjuntos? Aí você pode fazer quatro. E aí você pode colocar ali, 10 e pouquinho, ou 9 e pouquinho, entendeu? Coloca 10 e 15 e 10 e 21. Aí você coloca quatro. Dentro de cada conjunto, você vai colocar esse aqui que tá te trazendo esses leads aqui, com o custo baratinho, e coloca uma variação de cor dele. Então, você vai ficar 1, 4, 2. Entendeu? Aí os mesmos dois criativos, né, que você coloca no conjunto 1, você coloca no 2, no 3 e no 4. E aí você vai mudar a idade também do público, tá? Pode colocar 45 a 65 mais mulheres. Tá. Eu posso deixar um conjunto 40 a 65, 45 a 65, 42 a 60, tipo assim? Pode, você pode... Sabe o que é interessante você fazer? Você pode pegar duas idades pra testar, e aí você deixa sempre duas fatias daquela idade. Então, se você tá com quatro, você pode pegar duas e colocar 45, e pode pegar duas e colocar 42, por exemplo. Tá. Entendeu? Uhum. Tá bom. Aí é um teste mais interessante. Aí a gente vai... Aí você já pode fazer e programar pra partir da meia-noite de amanhã. Ah, é. Então tá bom, dá aí. Tá? Vamos ver se dá certo. Vai, vai dar bom. Ó, aqui desse teste a gente já identificou uma estrutura que tá trazendo leads. É só o público mesmo. A questão de você colocar só pra mulheres, né? Que você viu que tá chegando um homem, mas não tá chegando interessado e tal. E a gente mudar pra testar um público diferente. Tá. Aí, eu olho aqui, essa CTR é certa eu olhar? Porque, olha só, se for parar pra olhar, essa daqui tá maior que essa. Sim. Só que aí... Ou agora não é o momento de olhar a CTR? Sim. Aqui é métrica secundária, né? Aqui é métrica secundária. A gente olha a métrica primária, que é quanto que você tá pagando por cada lead. Se o custo tá acima, coloca aqui no máximo, ó, pra gente... Pra você entender, ó. Coloca no máximo, você vai ver que seu custo por conversa tá bem alto. Então, eu não sei olhar esse máximo. Aqui, ó, períodos, máximo. É, não, aqui se colocar, sei, mas aí eu não sei analisar. Isso, ó, tá vendo aqui, ó. Por exemplo, um custo aceitável por conversa iniciada, até R$3,00 no máximo. Seu custo aqui, um conjunto tá R$8,00, o outro tá R$6,00. Caríssimo. Sim. Aí, o que que a gente olha? Médica secundária. Pra gente entender o que que tá acontecendo. Por que que você tá pagando caro por esse lead? Aí, a gente olha aqui, ó. CPM, CPC e CTR. Tá vendo? Aqui, a gente observa que esse conjunto 1, né, aqui, que tá com CTR de R$0,86, é o que tá o seu custo de R$8,00. Esse que tá R$2,07, ele tá o seu custo de R$6,00. Mas, dai, mas o meu CTR aqui, do conjunto 2, né, ele tá bom, tá acima de 2%, mas o seu custo tá alto. O que que a gente tira disso daqui? Que é o público. O seu anúncio aqui, nesse conjunto, por exemplo, ele tá chamando atenção, ó. Você teve 25 cliques, mas poucas pessoas entraram em contato com você. Isso. Então, pode ser que tá chamando atenção de curioso, entendeu? Não é o público pro seu anúncio. Aqui, o CPM aqui, a gente vê que tá até um pouquinho caro. Interessante é pagar abaixo de R$15,00. Então, você observa que pode ser o seu texto principal, que fica em cima do vídeo ali, sabe? Sim, sim. No vídeo da imagem, você precisa melhorar aquele texto ali, principal. Anúncio com chamada pra ação, com CTA, né, o call to action. Fale conosco no WhatsApp. No seu criativo tem? Tem. Então, ali, você pode reforçar no texto principal, entendeu? Você mudando a idade do público pra testar um público diferente. Então, no conjunto 1, por exemplo, aqui, você observa que teve menos cliques. Por isso que o seu CPC foi mais caro, acima de R$1,00. Ó, R$1,89. E o CTR dele tá mais baixinho. E aqui, você observa, né, que você tá com um criativo diferente, né? Então, a gente vai pegar o criativo do conjunto 2, não é? O que tá 2,07. Isso. Então, a gente vai pegar... Esse aqui que tá ativo, vai aqui no anúncio pra gente ver. Esse que ficou ativo. Opa! Esse aqui é o do videozinho que você tinha passado lá no grupo. Isso. Arrasta aqui um pouquinho a barrinha pra gente ver o CTR dele. Ele tá 0,86 aqui. O CTR todos a gente não olha. Aqui o 0,86 é o clique no botão. Quem chega e clica no botão de enviar mensagem pra você. Entendeu? Aqui, ó, a gente pode observar que o outro, né, o outro anúncio aqui, ó, vai no conjunto. Hoje é ele aqui que tá te entregando o resultado, esse azulzinho. Seleciona o outro conjunto aqui. Ele tá com o CTR mais alto, ó. Aqui, ó. Tem um... Esse aqui, o segundo, tá 2,53. Mas olha lá o custo. 18. Não, aqui é o CPM, né? Arrasta pro início da tela. O custo por resultado, ó. Tá vendo? 7,46. É. Então, mesmo com o CTR alto, por isso que a gente... Primeiro olha a métrica primária. Depois a gente olha a métrica secundária. Se a primária não tá dentro do que a gente pré-definiu, né? Que a gente tá disposto a pagar. Então, aqui, ó, mesmo com o CTR lá de mais de 2%, né, por cento, então indica que seu anúncio tá chamando muita atenção. Mas tem poucas pessoas entrando em contato com você. Por isso, o seu custo por conversa iniciada tá alto. Entendeu? Então, mesmo assim, a gente precisa melhorar o anúncio. Porque acontece muito, né, de falar assim, ah, mas meu CTR tá bom. Né, mas o que a gente precisa olhar primeiro aqui é quantas pessoas tá chegando pra você, quanto que você tá pagando por cada uma delas. E aqui a gente observa, né, que não tá bom. Então, por isso, a gente precisa melhorar o seu anúncio. Então, aqui, ó, esse anúncio aqui, ele não tá chamando a atenção, né, desse público que você colocou pra testar. Então, a gente pode pegar aquele outro lá que tá te entregando leads hoje. Inclusive, tanto que hoje ele não te trouxe ninguém. Ele já gastou 5 reais e não te trouxe ninguém. Então, esse outro aqui, né, que a gente deixou ativo, que é o que tá te trazendo leads hoje, a gente pode pegar, fazer uma variação de cor e colocar pra testar. E aí a gente muda o público. Tá bom. Tá bom? Tá. Eu tenho só uma outra dúvida. Referente à oferta lá do Art Puri, que colocaram ontem no grupo, eu posso colocar ela pra rodar a qualquer momento do dia ou é melhor de madrugada também? Qual? O do Art Puri, da promoção do Dia dos Pais. Ah, sim. A promoção, ela é válida, né, ela começou hoje, dia 9 e vai pra dia 15. Isso. Aí eu subo ela normal, campanha normal, né? Ah, você quer subir uma oferta, né, pro Dia dos Pais? Pode. Ou é pra mandar no WhatsApp, aquele lá, pra fazer remarketing? É, é mais interessante. Ah, tá. Mas você pode fazer uma oferta ali pros leads que você já tem, entendeu? Aham. Porque aquela oferta ali, você compra um, né, e leva mais dois, né, que aí seriam três, né? Compre um e leve três. Entendeu? É mais interessante pro Remarque, mas você pode testar. Entendeu? Mas aí é levado por sete dias. Tá. Se caso eu for testar, eu coloco o público aberto ou só pra mulheres? Pode pôr só pra mulheres. Eu acho, eu tô vendo que esse produto é mais pra mulheres mesmo, né? É, até vende ali pra homem, né? Mas acontece quando a gente coloca, né, público pra homem e mulher ali, né, mais aberto ali pra testar, acontece de vir muito curioso. Então você paga por aquele clique, chega o cliente, você começa a atender ali e vê que a pessoa não tá interessada e tal. É isso que tá acontecendo mesmo. É, então é melhor você, ainda mais pra você já otimizar o seu orçamento no que já é válido, no que já tá funcionando, entendeu? Então você já coloca ali, né, por exemplo, posicionamento, feed do Facebook, já coloca feed do Facebook público, né? Coloca só pra mulheres, coloca ali 42 a 65, 45 a 65. Então você já otimiza o seu orçamento no que já tá funcionando, no que já tá validado. Começou a vender, né, começou a vender, começou a atender e tal. Aí você pode fazer esses outros testes ali. Mas quando você tá começando, né, tem um orçamento ali mais limitado, já coloca no que já tá validado. E aí começou a vender, depois você pode testar. Tá bom? Tá, dá aí. Aí eu vou fazer os criativos aqui, então. Aí qualquer coisa eu te chamo. Certinho. Aí pode me chamar se você ficar com dúvida ali depois, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Por nada. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver. Adriana, já... Deixa eu ver se a Adriana já voltou. Adriana, já... Já atendeu aí? Já, Adai. Deixa eu colocar aqui pra compartilhar de novo. Pode compartilhar. Tá. Vamos ver, vamos ver. Então aqui, ó, a gente tava conversando ali das campanhas, né? O que que você pode fazer pra amanhã? O que que seria interessante você fazer, né? Sobe duas campanhas com orçamento mais alto. Um CBO, a gente já pode colocar um orçamento mais alto ali, que ele costuma, né, é mais interessante, costuma otimizar mais também. Você fez esses testes, né, com orçamento um pouquinho mais baixo, ele começa bom e depois não termina, né? Ele começa a ficar mais caro. E aí você vai tendo que preservar várias e acaba que fica com pouco. Quando você olha no final do dia, gastou o orçamento e chegou poucas pessoas. É isso que tá acontecendo, não é? Isso. Exatamente. Então, nesse caso, aí o que que a gente pode fazer pra amanhã, por exemplo, né? Você pode pegar esse CBO aqui, por exemplo, que tá 1,29. Você vai pegar o que tá mais baratinho, o custo ali. Aí você vai duplicar ele duas vezes. E aí você vai colocar um orçamento de 21,15 ou 20,15. O seu orçamento é 30, né? Você pode colocar ali, você pega ali qual que vai ser o seu orçamento e coloca o valor dele em cada CBO. Você vai ficar com 2, com orçamento mais alto. Entendeu? E aí, o que que você vai fazer? Começou a rodar ali, você já vai observar qual dos dois vai te entregar resultado. Começou a te entregar resultado, você para o outro e deixa somente aquele ali. Aí a gente começa a escalar nele depois, aumentando o orçamento dele. O Dai, pode ser até um valor tipo de 40 reais. O que acontece? O que eu quero, né? Porque como eu já tô fazendo, eu tô fazendo o do Articure das vendas que eu estou, que eu já fiz do Oculares e ainda estou fazendo, né? Sim. Então, assim, pode ser até 40 reais no dia. O que eu quero é realmente vender e realmente escalar. Aí é o que eu não tô conseguindo, entendeu? Sim. Então, coloca... Então, se for 40 no dia, por exemplo, aí você faz cada CBO de 20, 15 ou 21 e pouquinho, você pode fazer até 3. Então, eu faço 3 CBO, né? Sim. Aí eu vou dividir esse valor de, vamos supor, de 40 reais nesses 3 CBO. Não. Você vai fazer tipo 3... Não, você vai fazer 3 CBO. Não, sim. É 3 CBO com valor, vamos supor, de 20 e pouquinho, um exemplo. Isso, isso mesmo. Que aí você já começa com o valor mais alto nele. Porque você observa que ele começa te entregando resultado. Então, se ele provavelmente estivesse com o valor mais alto aqui, provavelmente ele já tava te entregando ali o dobro, né? De leads ali, já agora de manhã. Entendeu? Se ele mantivesse, assim, esse custo aqui que tá mantendo. É um custo aceitável. Até 3 reais ali é interessante a gente pagar. Então, você pode colocar ali com o valor mais alto. E aí você para só um e deixa dois. Os dois que tiver... Por exemplo, se tivesse esses dois aqui de um e pouquinho aqui, um e 26, outro um e 29, você deixava os dois. E a gente escala nele, entendeu? Uhum. Entendi. Porque o CBO também, que o CBO também, né? Quando a gente... O CBO, quanto mais tempo ele fica ativo, né? É a inteligência... É a inteligência que eu pensei agora. É. Exatamente isso que eu ia te perguntar. E é exatamente isso a minha dúvida. Porque, assim, eu lembro que você falou que o CBO, né? Ele tem... Quanto mais tempo ele fica ativo, melhor é. Só que você tinha comentado também que, no máximo, Se você vê ali que a sua campanha está ativa no máximo três dias, né? E não estiver, assim, entregando, não tiver... Se ele não estiver ali num valor otimizado, que é para parar. E aí o que acontece? Quando eu coloco no máximo, né? Eu vejo que ele não está ali otimizado. Então, de vez de ele otimizar, ele está... Cada dia ele entrega por dois, outro dia três. Então, aí é onde eu vou parando. E quando eu vou terminar no final do dia, eu só estou com uma campanha, né? Então, assim, isso eu queria te perguntar também. Por mais que fique no três dias e ele não esteja otimizado, Eu deixo a campanha de CBO porque ela oscila mesmo assim ou não? Sim, é normal, né? Mas ele tende a manter. Ele tende a te entregar um público mais qualificado também. Porque já é um público validado, já é um anúncio validado. Então, você pode aqui, ao invés de fazer vários agora, Que a gente, né? Para você ali, está funcionando ali, Mas, porém, no final do dia, você está ficando com pouco, né? Com pouca campanha ativa. Só que aí, né? Então, quando você pega ali o valor que você investiu E o tanto de lead que chegou, não chegou tanto lead assim. Então, o que você pode fazer agora? Colocar um valor maior nele, que a gente já vai escalar nele. Entendeu? E aí, você coloca ali agora três campanhas, Não várias campanhas aqui, mas A gente já começa a escalar nele, tá? E aí, você pode ali agora, tipo, coloca três. Porque aí você sempre tem margem para tirar uma. E aí, você fica com duas. E aí, você sabe que realmente, no final do dia, você vai investir quarenta reais. E ele mantendo esse custo aqui, de um e pouquinho, Vai chegar em média para você, né? Ali, trinta e cinco, trinta e seis pessoas. Entendeu? Que é o que é interessante para você. No caso, assim, esse quarenta reais que eu vou colocar dividido em três, Então, não vai dar vinte. Você falou que é interessante colocar um valor um pouquinho acima de vinte, né? Que, no caso, vai dar uns treze reais e pouco. É isso? Não, não. É você pegar, por exemplo, você vai subir três CBOs de vinte e um reais cada um. Ah, tá. Entendeu? Aí, começou a rodar a parte da manhã ali, dos três, o CBO que não estiver te entregando, Que não estiver otimizado, você já para. Mas, pelo menos, você já vai começar com mais fatias testando, com mais campanhas testando. Ah, eu entendi. E aí, você vai manter duas, entendeu? Porque aí, você vai investir ali os quarenta no dia. Aí, você já vai manter duas. Porque aí, essas duas, que a gente já vai começar com um valor mais alto, a gente já começa a escalar aqui. Aí, quanto mais tempo deixar ativa, a gente não precisa desativar. Já deixa ela para iniciar amanhã. Porque ela tende a otimizar, te entregar um resultado ainda melhor. Então, ela tende a manter essa otimização ali. Então, você sabe que vai chegar a quantidade de pessoas, mais ou menos, uma média que vai chegar para você no dia. O Dai, essa daqui, essas duas, é que está desde ontem, né? Eu posso também observar ela e, no caso, deixar ela também, né? Uma dessas duas, né? Sim, ó. Essa aqui, que já gastou dois reais e te entregou uma pessoa, é um valor aceitável. Então, você pode deixar ela. A outra, que já foi de 93, não trouxe ninguém, você pode parar. Que já foi desde ontem. Porque chegou mais umas duas aqui pessoas, né? Então, aí, como ainda não atualizou, depois eu vou observar de onde que é. Depois você pode observar. E aí, você já pode fazer essa estratégia com o valor mais alto escalado no CBO. Entendeu? E a gente vai aumentando de 30% depois ali nele. Você observando que ele está mantendo ali o custo e está chegando a quantidade de pessoas para você atender. E quanto mais atender, a chance de fazer mais vendas é muito maior. E também aumenta a sua base de dados para você trabalhar o rematch também. Entendeu? Então, você pode ali já começar com esse valor mais alto ali no CBO. Deixa eu só ver meu raciocínio aqui, tá? Tá. Então, eu vou subir a campanha, né? Três campanhas de CBO. E, no caso, eu vou observar amanhã. Se aquela que estiver entregando com o custo menor, eu vou deixar duas. Nessas duas que eu deixar, eu vou estar observando ela. Então, assim, eu não vou estar sempre duplicando, né? Essas duas que eu deixar de amanhã, eu vou estar trabalhando, né? Essas duas e vou estar observando para, no caso, eu começar a escalar nessas duas que eu vou deixar isso. Eu não vou ficar duplicando que nem eu estou fazendo isso todo dia, não, né? Não, porque você já está validando. Você já viu que, mesmo fazendo essas duplicações todo dia, o custo mantém, né? De um pouquinho, de outro pouquinho. Então, o anúncio está validado, o público está validado. Então, a gente começa a escalar agora. Não, beleza, entendi. Para chegar mais pessoas para você, tá? E aí, a gente já aumenta. Às vezes, eu tenho que fechar no positivo, porque, nossa, misericórdia. Não, vamos fazer venda, vamos fazer venda. Já coloca esse valor mais alto ali, já amanhã, já vai começar com o valor mais alto. Já vai começar a chegar ali, diz para você, a gente começa já a escalar neles ali. Ah, beleza, então, Dai. Tá bom? É só isso mesmo. Obrigada, viu? Por nada. Tchau. Deixa eu ver. Lucinéia. Lucinéia, está me ouvindo? Pode ativar o seu microfone? Oi. Oi, Dai. Oi, tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem. Ô, Dai, eu preciso de uma ajuda. Eu subi campanha ontem, dia 8, e programei outra hoje para o dia 9. Uma do Cúrcume e uma do Articure. Só que eu estou achando bem estranho que não está chegando lead. Está chegando um lead, está bem estranho, sabe? E daí eu não sei se eu fiz alguma coisa errada. Ah, sim. Então, ontem foi o primeiro dia. Não chegou tantas pessoas assim. Entende? Chegou uma, duas pessoas, mas nem respondem. Então, nesse caso... E hoje já iniciou o segundo dia e ainda não chegou ninguém. Não. Então, aí nesse caso pode ser o anúncio. Você quer compartilhar a tela? Como que eu faço? Tem um quadro verde com uma setinha para cima? Peraí. Ih, fechou? Não. Quadro verde? Aham, com uma setinha para cima. Você vai clicar. Depois você vai selecionar a tela e clicar no botão azul compartilhar. Aqui, setinha verde. Daí? Aí, clica. Depois seleciona a tela e clica no botão azul compartilhar. Nossa, mas onde é que está isso? Não apareceu? Não apareceu? Não apareceu essa opção para você? Não. Um quadro verde com uma setinha para cima. Aqui, achei. Aham. Clica. Daí, cliquei no verde. Aí, vai abrir um quadro, né? Aí você seleciona a tela. Seleciona a tela e depois clica no botão azul compartilhar. Acho que agora deu, né? Foi. Estou vendo já a sua tela. Tá. Deixa eu colocar aqui. Pode colocar no seu gerenciador. Pronto. Pode vir aqui no conjunto para a gente analisar, ó. Ó, eu coloquei no dia 8 aqui para você ver que acho que fica mais fácil para avaliar, né? Sim. Aham. Hoje? Tá. Isso. No conjunto. Tem que colocar a data de ontem e de hoje, né? Ah, você está com mais de uma campanha, né? Você está com três campanhas. Tá. Eu estou com uma aqui do Articore que eu fiz ontem. E eu fiz outra hoje para o Cúrpon. Tá. A do Cúrpon, então, é o primeiro dia. E você está testando o criativo, né? Estou testando. Daí, eu vou colocar aqui no conjunto. Pode ir no conjunto. Tá bom. Coloquei 10,89. Daí, eu fiz três. Dupliquei três vezes. Aham. Ó. Só que... Só tem um conjunto que está te trazendo leads, né? Ó. Esses outros dois ali que já gastou, não te trouxe ninguém, você já pode parar, tá? Não precisa gastar. Esses dois de cima? É, os dois de cima, você já pode desativar. Não precisa gastar mais essa pessoa. É, que a gente já viu que não é uma apatia boa. É, ó. E chega poucas pessoas, né? Ó. Ele já gastou nove reais, ó. E não te trouxe ninguém. Aí, você já pode parar. Vai nesse botãozinho azul aqui, ó. E pode clicar em desativar. Esses dois. Isso. E esse aí também. Aham. É, e eu fiz os criativos... É, ó. Daí ficou um criativo só. O que tu ensinou nas aulas anteriores do vídeo. Aí, ó. Aqui no conjunto... E desmodifiquei ele. Sim. Ó, pode voltar aqui no conjunto. Pode voltar no conjunto. Então, a gente observa. Quando a gente tem mais de um conjunto ativo, a gente observa que é a fatia de público que não é tão boa. Porque tem uma fatia que te trouxe leads. Entendeu? E você tá pagando três e cinquenta e um, né? Por cada conversa ali. Agora... É alto, né? Assim, um valor aceitável até três reais. Seria interessante. Então, um pouquinho alto. Agora, a gente faz melhorias no seu anúncio pra você abaixar esse custo e chegar a mais pessoas. Entendeu? Então, a gente duplica a partir desse conjunto aqui. Desse público. Então, seleciona esse que ficou ativo aqui pra gente ver. Desmarca o outro. Aí, pode vir aqui no anúncio. Pode vir no anúncio agora. Anúncio. Isso. Ah, você colocou também criativo igual, né? Ou você fez alguma alteração? Colocou os dois igual. Não, foi igual, ele. Foi igual? Entendi. Ó, esse aqui que tá sete e oitenta e quatro, você já pode desativar. Porque é interessante, quando você tá testando criativo, colocar diferente, entendeu? É, no documento eu fiz diferente. Isso. Aí, esse aqui... Se eu tiver cinco e quatro, eu desativo. Pode. Pode desativar. Tá. Pronto. E daí, esse daqui que eu vou duplicar, então. É. Aí, a gente vai pegar esse aqui, né? E duplicar. Aqui, ó, ele tá dois e quinze. Ele tá dois e quinze, então, valor bom, então, valor aceitável ali de conversa iniciada. O que que você pode fazer aqui, nessa campanha aqui do Articuri? A gente vai pegar o ID, né, desse anúncio aqui e a gente vai duplicar o conjunto ali mais três vezes, por exemplo, ali. E a gente vai colocar esse ID aqui pra testar. Mas como que eu posso clicar aqui, já posso colocar aqui e duplicar? Aqui, ó, vamos pegar a identificação dele primeiro. Vai aqui no anúncio. Aqui no anúncio, ó. Anúncio, tá. E selecionei esse e ficou ativo. Isso. Vai em prévia. Tá vendo aqui? Prévia. Aqui do lado do... Embaixo do conjunto de anúncios. Prévia. Conjunto de anúncios. Embaixo. Isso. Prévia. Aí, aqui, você pode clicar em compartilhar. Publicação no Facebook com comentários. Aqui. Pronto. Aí, você vai copiar esse código aqui, ó. Você vai pegar esse código. Tá aqui, tá vendo na URL do anúncio? Aqui em cima mesmo. Na URL do anúncio. Tem aqui, ó. FB e D igual. Não tem? Não. Aqui na URL do anúncio, ó. Na URL. Onde você coloca o site? É. Isso aí. Pronto. Criar tudo? Não. Aqui, tá vendo, ó. FB e D igual. Embaixo do vida e saúde. Da janelinha vida e saúde que tá aqui, ó. Em cima. Em cima. Não. Em cima. Aqui mesmo, onde que tá os códigos. Esse monte de letra e número. Aqui mesmo. Isso. Aí, tá vendo aqui, ó. FB e D igual. Não tem? Isso. Igual. Isso aí, ó. Essa partezinha aqui. É. Aí você vai pegar depois do igual. Não. Depois do igual. Aqui. FB e D. Isso. E copia até antes do I. Não. Antes. Antes. Pode voltar um pouquinho. Antes do I e D. Pega do P. Não. Do P. Depois do igual. Aqui. É. Aí. Aí. Copia. Seleciona. Até aqui antes do I. Antes do. Depois do oito. Oito L. Tá vendo aqui, ó. D. Pode vir mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Oito L. Aí. Até aí. Control C. Pronto. Agora volta no seu outro. No gerenciador. Não precisa fechar aí agora. Volta aqui no gerenciador de anúncio. Na outra janelinha. Pode fechar no X. Pronto. Vão no conjunto de anúncio. Pronto. Vão pegar esse conjunto de anúncio aqui. Vão duplicar. Você tá com orçamento de 30 no dia, né? Uhum. Tá. Então, o que que a gente vai fazer? Como a gente viu que dentro desse conjunto tem aquele anúncio que tá um custo de 2,15, aqui ele tá 3,50 porque ele tava gastando no outro. Gastou mais, né? E não te entregou. E te entregou poucas pessoas. Então, ele por isso que te jogou essa média aqui pra 3,50. Então, a gente não desativa ele ainda pra gente... Porque como a gente desativou o outro, a gente vai observar como que vai ser a performance dele hoje também. Tá bom? Tá. A gente vai pegar esse conjunto aqui e a gente vai duplicar ele. Então, você ficou com 20 reais. Né? Porque você tá com 10 nele aqui, né? Sim. Então, o que que a gente vai fazer? Pegar esse conjunto aqui e duplicar ele quatro vezes. E no conjunto que a gente duplicar quatro, a gente coloca cinco reais. Pra gente ter essa apatia também de público. Então, você pega aqui embaixo dele aqui, duplicar. Aqui, né? Em cima? É. Duplicar embaixo. Conjunto aqui, duplicar. É. Ou então embaixo do conjunto. Aqui mesmo. No nome dele aqui mesmo. Isso mesmo. Pode clicar em duplicar. Aqui. Aqui, duplicar. Duplicar. Quantidade de cópias, quatro. Pode colocar quatro. E pode clicar em duplicar. Nossa, que difícil. Não, menina. Vai ficando fácil. Você vai ver que vai ficando fácil. Pronto. Aí, como ele já tá selecionado, a gente já vai mudar a data e o horário. Pode ir no meio da tela mesmo e descer. E procura pelo calendáriozinho. Aqui. O orçamento aqui também a gente vai mudar. Coloco pra dia 10. Isso, 10, meia-noite. Pronto. Pode subir agora que a gente vai mexer no orçamentozinho. Aqui, ó. O orçamento desce. Pode descer. Aí, o orçamento. Em cima do calendário. Não, pode subir. É antes da data e do horário que você alterou ali. Aqui. Colocar 5? 5 e 16. 5 e 15. Pode colocar um valorzinho assim. Pronto. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Tá vendo que tá aqui no cantinho selecionado aqui os conjuntos? A gente vai excluir um anúncio e vai colocar a identificação do anúncio. Aonde? Que a gente copiou. Aqui, ó. Ó, aqui no cantinho aqui. Do lado do reloginho. Tá vendo aqui? Tem um reloginho. Aí, você tem as faixinhas de azul selecionada. É o conjunto. Então, embaixo do primeiro conjunto que a gente duplicou, tem dois anúncios. Não tem? Teste 2. Criativo. Teste 2. Clica nesses três pontinhos aqui no primeiro e pode excluir. Não, no criativo. Aqui no criativo. Teste 2, criativo. Teste 2, criativo aqui embaixo. Na paixinha. Na paixinha quadradinha. Aí, clica aí. Vai nos três pontinhos e exclui. Que a gente vai deixar somente esse anúncio que você já tá validando. Excluir esse? É. Pode excluir. Pronto. Aí, esse outro que ficou, ficou só com a paixinha. Clica em cima do nome dele. A paixinha vai ficar de azul. Selecionou. Vem no meio da tela agora. E a gente vai pegar a identificação dele, ó. Vai colocar. Pode descer só um pouquinho. Aqui, ó. Criar anúncio. Clica. Tá vendo? Criar anúncio. Clica. Usar publicação existente. Prontinho. Pode descer. Pode descer. Aí, aqui, ó. Inserir. Pode subir um pouquinho. Inserir a identificação da publicação. Você vai clicar. Vai colar. E clica no confirmar. Prontinho. Aí, você vai fazer isso pros outros três conjuntos que a gente acabou de duplicar. Daí, eu excluo o primeiro ou eu deixo os outros dois de baixo? Não. Aí, aqui, agora, ó. Você vai no outro conjunto aqui, agora tem dois anúncios. Não tem? Esse conjunto, dois anúncios. Você vai nos três pontinhos, exclui um. O que ficou, você vai usar, inserir a publicação existente. Entendi. E você vai fazer isso pras outras opções, ó. É todos. Viu, ó. Ó, ficou um, tá vendo? Ó, ficou um. Clica nele agora que ficou. Não, você não vai fazer todos aqui pra baixo, não, tá? É só nos quatro que a gente duplicou. Que aqui abre todos que tá ativo também. Ó, aí, ó. Criar, criar. Aqui, ó. Criar. Criar. Usar a publicação existente. Pronto. Pode descer agora. Pode descer, ó. Inserir a identificação da publicação. Prontinho. Control V. Confirmar. Agora vai no terceiro. Exclui. Os três pontinhos. Exclui. Pronto. Seleciona o outro que ficou, ó. Pronto. Seleciona ele. Desce um pouquinho. Criar anúncio. Usar a publicação. Olha, vai ficando fácil, não vai? Ó. O difícil é saber o tanto ali que vai copiar o espaço ali. Ó. Agora o quarto agora que a gente duplicou. Sempre quando a gente duplica, os que a gente duplicou ficam aqui no inicinho. Uhum. Entendeu? Pronto. Agora seleciona o outro. Já vai. Seleciona esse. Prontinho. Desce um pouquinho. Criar anúncio. Criar anúncio. Criar anúncio. Usar a publicação existente. Não sei se está com medo. Inserir. Aqui embaixo, ó. Inserir. Ô, mãe. Mas eu... Mas eu também quero isso. Tá bom. Prontinho. Ó. Pode fechar aqui no xizinho agora, ó. Aqui no xizinho. Em cima do reloginho do lápis. Um gráficozinho aqui no canto. No início da tela. Viu aqui? Reloginho. Aqui. Aqui. Não. Aí, ó. Nesse xiz. É. Fechou. Fechou. Publicar itens de rascunho. Prontinho. Eu também quero. Não, e essa campanha, na verdade, ela ficou em... Só subiu um e ficou os outros em rascunho. E eu ativei ela à tarde. Não sei se o polício influenciou também. Ó. E você vê que os anúncios estão desativados. A gente precisa ativar, tá? Ó. Vai aqui no conjunto. Aí você vai... Arrasta a barrinha para o início da tela. Você vai observar que está programado. Ah. Viu? Aí seleciona esses quatro programados para a gente ir no anúncio e ver se está ativo. Pronto. Vai aqui nos anúncios. Nos anúncios agora. E ativa os três aqui, ó. Tá vendo? Clica na bolinha cinza para ficar azul. Prontinho. É que acontece, quando a gente publica, né? A campanha ali, você sempre vai verificar a veiculação. Se apareceu em rascunho, você tem que vir nesse botão azul, conferir e publicar e publicar ela. Entendeu? Não sabia. Ontem eu fiz isso com o do Cúrcuma e eu acabei fazendo isso. Daí eu fui ali, analisei e fui lá em cima, conferir e publicar. Porque ela também tinha clicado em rascunho. Tem. Aí você pode até descartar esses rascunhos aqui, ó. Para você não se confundir depois, tá? Esses que estão aqui em cima. É, clica em descartar rascunho. Porque aqui, provavelmente, deve ser alguma duplicação que você veio fazendo e não publicou. Aí se você vem aqui depois, por exemplo, de clicar em conferir e publicar, aí pode ser que vai publicar a campanha antiga e você vai ver que tem mais campanha ativa ali. Aí vem aqui no conjunto de anúncios agora, ó. Vê se tá certo. Ó, mas você viu ali que anúncios, eu tinha clicado, ó. Ele já voltou a ficar em... Não, mas aqui pode ser de outro conjunto. Vai aqui no conjunto de anúncios, ó. Para você não se confundir, ó. Pronto, ó. Os quadros estão programados. Prontinho, ó. Os quadros programados. Aí em anúncio, eles estão em processamento. Depois eles vão ficar em análise, ó. Um já foi pra... Ó, ativa aqui, ó. Ficou dois aqui. É isso que eu falei. Eu já tinha feito e ele voltou. É, vamos ver. Deve ter sido a hora que eu escolhi. Ó, é bug. Ó, é de novo. O outro ficou. Mas aí sempre quando você ficar na dúvida também, é interessante sempre selecionar, tá? Você vai no conjunto e seleciona na caixinha ali. Tá, sempre no anúncios, né? Sim. Aí, prontinho. Essa é a otimização da campanha do Articure. Você identificou, tá vendo ali que o custo tava alto, mas a gente foi minerando, minerando, achou um anúncio que tava te entregando leads a um custo de dois reais, que é um custo aceitável. Então, o que a gente fez agora? A gente otimizou o seu orçamento somente nesse anúncio que você já tava lidando. É, senão acaba gastando um monte e não chega ninguém, né? Sim, que geralmente é a primeira campanha de teste que a gente faz. A gente sobe pra testar porque a gente não tem nada ainda validado na campanha da gente, entendeu? Mesmo que os anúncios, né? Estão lá no Drive pra vocês, tá tudo validado, né? É anúncio que eu já subi, que os meninos já subiu e que a gente tá tendo resultado com eles, a gente disponibiliza pra vocês. Então, mesmo assim, né? Você vê que você fez uma alteraçãozinha de cor, né? Você melhorou ali um pouquinho. Então, sempre tem alguma coisa pra melhorar. Eu mudei tudo, na verdade, é, eu mudei tudo, ele... Você seguiu o passo a passo da aula? Aham, a cópia, mudei ali a... Viu como é que é fácil? É fácil. Mas, na verdade, se tu ver aqui embaixo, eu tenho o do Cúrcume. Eu fiz nada a ver com os que vocês fazem, eu fiz só pra testar mesmo. Aham. Fui lá no Canva e peguei um layout pronto, botei os produtos aqui, ó, o Cúrcume, e escrevi pra que que era, botei fotinho, ficou bem diferente, assim. Teve uma aqui que hoje já chegou a gente, então vamos esperar... Isso, que é aquela... Quando eu mostrei na Cal, eu falei que é interessante, né? Pegar um do Drive, modificar ele, pega lá da biblioteca de anúncios, do site do AdWord, que eu já passei pra vocês também, e cria um. Faz um seu, né? Diferente de todo mundo. É, eu não fiz isso, eu fiz lá do Canva mesmo, peguei layout pronto. Isso, boa, boa, isso aí. Se diferencia de todo mundo. Isso aí, boa. Sim, ó, e parabéns, viu? Ó, e aqui então, na campanha do Cúrcume, como é o primeiro dia, não precisa mexer nela, a gente vai observar qual os conjuntos que vai estar te trazendo leads ali, quanto que você tá pagando em cada uma dela. É, ó, hoje já chegou, deixa eu ver, um só. Ó, e já tá dois e 24. É, o alcance tá pouco, ó. Não, mas aqui, ó, o alcance é relacionado ao CPM ali, depois a gente vê como que é o CPM, é, primeiro a gente olha a métrica primária aqui, entendeu, ó? Então, ó, é, que é o custo aqui, ó, por resultado. Por resultado, né? É, um valor aceitável ali, dois, três reais, pra pagar de custo aqui, quanto você paga por cada lead que entra em contato com você, entendeu? É, mas o alcance, as impressões estão poucas, ó. Mas é porque começou agora, entendeu? Novo, né? Eu botei... É, e mesmo assim, ó, você observa que o anúncio que tá te trazendo esse lead tá 1,95, ó, tá mais baratinho ainda. É. Então tá bom, entendeu? Das pessoas que ele tá alcançando, elas tão tendo interesse, ó. Entendeu? É, por um criativo nada bem diferente do que... Isso, ó, isso que é interessante, faz diferente do que tá todo mundo fazendo. Isso vai fazer você ter resultados também diferentes. Eu botei o salento de 8,33. Então, vou ter muito alto. Isso. Então, aqui nessa do Cúrcume, não precisa mexer agora, tá bom? A gente já tá observando aqui, né, que já tem um anúncio se destacando, já tem um conjunto se destacando também, que a gente observa ali um conjunto tá melhor do que o outro. Então, a gente otimiza nele pra depois colocar... Assim como a gente fez na do Articure, a gente vai fazer aqui no do Cúrcume depois, tá bom? Amanhã, né, pra gente fazer, acho. Isso, que aí você vai deixar rodando hoje e amanhã a gente otimiza ela também. Ai, ótimo. Então tá, Day, muito obrigada. Por nada, ó, qualquer dúvida me chama, tá bom? Tá, então tá bom. Muito obrigada, fica com Deus. Com Deus também, tchau. Tchau. Deixa eu ver mais alguma dúvida aqui. Day, fiz minha primeira ligação. Boa, Gabriel! Isso daí, ó, parabéns. Top! Adriano, essa aula vai ficar gravada? Sim, Adriano, ela vai ficar gravada e vai ser disponível no canal do YouTube Suporte Mateus Lopes, na playlist Live de Ligação. Essa daqui, das nove, fica na playlist Live de Ligação, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida pra mim. Ah, Juliana. Juliana, tá me ouvindo? Oi, Dayana. Oi, bom dia. Bom dia, tudo jóia? Tudo bem. Ô, Dayana, então, o que que aconteceu? Eu tomei bloqueio, assim, em três contas que eu tinha. Aí, a minha irmã me emprestou o perfil dela. Mas, agora, eu tenho que configurar tudo de novo, sabe? Eu queria ajuda pra fazer a BM e fazer a página. Você consegue me ajudar? Ah, entendi. Só que você logou no perfil dela hoje? Não. Eu entrei ontem na live com a Ayrton. Aí, ele me auxiliou, né? Falou pra mim alterando algumas coisas e fazendo umas curtidas. Só que ela falou pra mim que eu achei que é um perfil antigo, mas ela entra de vez em quando e daí curte uma página ou outra, sabe? Mas daí eu fiz algumas alterações, porque eu já tô há vários dias sem anunciada. Eu queria ver se eu consigo configurar pra começar a anunciar amanhã aí, já. Só que o que que acontece? Mesmo que é um perfil antigo, né? E ela já, né? Já acessava ele de vez em quando e tal. Você precisa aquecer ele no seu computador, entendeu? Então, ontem você já entrou, já curtiu e tal. Já tá fazendo esse processo de aquecimento, né? Aham. Que é o interessante de fazer. E hoje também você tá mexendo nele ali. Isso mesmo. Porque a gente precisa aquecer ele no computador. Ou seja, né? O Facebook vai entender, né? Que a pessoa que tá por trás desse perfil agora, né? Tem um outro computador, por exemplo. Ou tá acessando ele, né? Porque ele sabe as nossas configurações. Se você acessa pelo celular ou pelo computador. Então, se você já loga, mesmo que é um perfil antigo, e já loga e já vai criar uma página, já vai fazer uma BM e tal, ele pode derrubar por atividade em comum. E pedir pra confirmar a identidade. Então, nesse caso hoje, o que que é interessante você fazer, né? Você vai criar a página e vai aquecer a página. Sem criar a BM ali ainda. Entendeu? Agora, por exemplo. Porque se você fazer muita atividade de uma vez, também dá atividade em comum. Daí a BM, no caso, eu posso criar à noite? Então? Sim. Aí você pode à noite ali criar, né? E ali, esse processo de criação de BM, você vai criar. Ele não vai adicionar forma de pagamento ali na hora. Sempre fazer uma... Nem na página, né? Sim, nem na página. A página, por exemplo, você vai criar a página agora, e não vincula o seu WhatsApp Business ainda. Você me ajuda, Dai? Posso compartilhar? Sim. Ó, vamos fazer assim. Como já tá dando aqui mais de duas horas de call, eu vou encerrar pra poder aqui não ficar tão longa depois pra quem for assistir. e eu posso te ligar pra poder te ajudar ali. Tanto na criação da página, no aquecimento e tal. Entendeu? E ali a gente vai fazendo aos poucos pra não dar atividade em comum. Deixa eu só compartilhar rapidinho, só pra eu te mostrar, pra ver se eu vou saber fazer sozinha. Sim. Como que é? Sim, pode compartilhar. E aí eu te ajudo, porque o que que é interessante? Sempre, né, o Facebook vai... A gente não pode fazer muita atividade de uma vez só. Isso configura atividade em comum. Então eu venho aqui nas páginas, né? Isso, criar a nova página aqui, ó. Tá vendo? Merguladinho aqui. Isso aí. Aí você vai dar um nome pra sua página, que é o nome que você vai... A página que vai mostrar o seu anúncio. A categoria, eu coloco o quê? Pode colocar a gente... Eu sempre coloco blog. Blog de mídia, né? Aí começa a colocar blog, agência. Agência de mídia social. Eu sempre coloco essa. Biografia. É, depois você pode preencher ali pra ficar bem preenchidinho e tal. Tá? Não, não tô no negócio. Tem como ver só as minhas médicas, por favor? Sim? É, Abidon. Abidon, não sei como que fala. Mas eu vou te ajudar ali. Você também levantou a... E depois aqui eu preencho com os meus dados, Dai? Sim. Aí aqui, site, não precisa preencher. Telefone também não. Tá bom? Você pode aqui agora atualizar, avançar. Pode fechar. Pode... Tá parecendo que eu tô offline. Tá parecendo? Não, mas eu tô te vendo. Aqui. Avançar. Aí você vai pegar uma foto de perfil depois, uma foto de capa. Pode avançar. O Dai, você acha assim, coloca o produto é do cúrcume. Eu coloco do cúrcume ou eu coloco uma outra coisa? Pular. Olha, você pode tanto fazer página genérica, que é essa daqui que você tá fazendo, tá vendo? Ou pode fazer página com perfil feminino ou masculino. Você pode testar. Por exemplo, eu gosto muito de testar página com perfil feminino. Dá muito bom pra mim. Do que página genérica ou com o nome do produto. Mas é tudo é teste, entendeu? Você pode tanto aqui subir campanha com essa página genérica, ver como que tá ali a entrega do anúncio e tal. E você pode testar depois uma página com perfil feminino. Entendeu? Tá. Aí pode avançar, avançar, concluir. Daí depois eu só entre e altero ela, né? Sim, ó. Página criada, ó. Tá vendo? Tá criada a sua página. Agora não. Aí o que você vai fazer depois? Colocar uma foto de perfil, colocar uma foto de capa. E aí você vai preencher, colocar um botão de ação. Pode preencher essas informações pra integridade da página aqui. Tá vendo? A integridade da página tá razoável. Ele vai aparecer aqui bom. Ele vai ficar verdinho. Depois que você fazer esses, né? Colocar foto e tal. E o que é interessante você fazer pra aquecer a página? Você vai fazer de três a cinco publicações no dia. Então hoje você vai aqui preencher a página, tudo certinho. E aí você vai aqui, ó, no que você está pensando. Tá vendo? Publicação. Você coloca foto ou vídeo. Aí você pode colocar um textinho. Ou pode colocar uma... Sabe aquelas figurinhas de bom dia, boa tarde? Só pra aquecer mesmo a página. Porque o Facebook vê que a página, o ativo comercial, a empresa, ela tá ativa. E tá ativa. E tá ativa, entendeu? Ah, entendi. Aí por isso que é importante esse iniciozinho aqui. Você preencher todas as informações da página, né? Bonitinho, com foto e tal. Capa, foto de perfil. Aí você eu posso ir preenchendo agora durante o dia e depois à noite, né? Pode. Eu entro na cal e dei tempo criar, né? Isso. Que aí dá tempo, né? O Facebook não vai entender como atividade em comum. Do que você fazer aqui agora a página. Mudando a noite. Criar a BM. É, entendeu? Faz espaçado. Porque é dois tipos de bloqueio que a gente leva no Facebook. Atividade em comum ou infringir alguma política. Entendeu? Então, atividade em comum é basicamente isso. É você fazer muita coisa de uma vez só. Que não tá acostumado a fazer. Entendeu? Então, você precisa fazer e dar tempo pra ele entender ali, né? Pra ele processar a informação do que que tá fazendo. E não dar essa atividade em comum. Que pede pra confirmar a identidade. Tá. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Sim. Eu assisti a cal do dia 7 sobre os arquivos. Por lá, você ensina a criar um novo. Eu não consigo pegar e editar aqueles, né? Um novo o quê? Criativo? Um novo... É. Sim. Na cal de segunda-feira dessa semana? Nessa que eu tava assistindo. Aí você ensina a fazer novo. Não pegar e editar. Sim. Eu ensinei como pegar do drive. É. E daí montar meio por cima e parecido. Isso. Tá bom, então, Dayana. Obrigada. Viu? Com nada. Olha, qualquer dúvida você me chama depois. Tá bom? Tá, beleza. Eu vou te ajudar. Obrigadão. Tchau. Com nada. Tchau. Deixa eu ver as médicas do... Abdom ou Abdom. Bom dia. Bom dia. Não sei como que fala. Como que fala seu nome? É Abdom. Abdom. Ah, então acertei. Mas alguns me chamam Abdom. Botam o I pra ficar Abdom que é mais simples. Abdom. É mesmo? Ah, então... É. Abdom. É. Deixa eu colocar aqui pra compartilhar. Pra gente... Pra mim te ajudar aqui nas suas médicas aqui. Pode compartilhar. Você tá fazendo o teste de criativo ou de público já? Como que tá? Já... Eu tô fazendo já de conversão. Ah, sim. Ah, você tá fazendo direto pra página? É. Tá. Tá conseguindo ver direitinho? Sim, tô vendo, ó. Então você tá com uma campanha, três conjuntos. E dentro de cada conjunto você tá com mais de um anúncio. Tá testando criativo. Tô com um anúncio, ó. Com o mesmo anúncio em cada conjunto? Não. Aqui nesse conjunto é um anúncio, um outro conjunto. É um anúncio, um outro conjunto é outro anúncio. Entendi. Então, ó. E é o primeiro dia ou o segundo? É o primeiro. Primeiro dia. Tá. Então, ó. Quando a gente tá jogando direto pro site, né? Qual que é a sua métrica primária? Compras no site. Que é o que você vai analisar aqui, se já tá tendo venda. Qual que é a segunda métrica que você analisa? Finalização de compra. Initiate Checkout. Então, o que que você vai analisar aqui dos três conjuntos? Qual deles, né? Qual dos anúncios ali? Ele tá conseguindo tirar o lead lá do Facebook, levar pra página e tá indo no Checkout, que é o Initiate Checkout. Esse é o grande problema. Eu tinha feito um antes de ontem, só que eu tinha colocado três anúncios com três copies diferentes. Aí eu refiz e coloquei com a mesma copy. Depois que eu tinha visto na aula, aí eu coloquei a mesma copy pra depois testar a copy. Isso, é interessante testar anúncio primeiro. Isso, só que eu não tinha visto, eu tô começando agora, aí faz um bom tempo eu tô batendo cabeça. Só que depois que eu tinha feito esse anúncio, eu tinha colocado, cada anúncio eu tinha colocado a copy diferente. Aí eu tinha gasto cento e poucos reais, tava com quatro, tava com CTR bom, só que meu CTR de tão bom, só que não tem conversão e nem tem venda. Sim. Ó, tá. Aqui nesse caso, ó, mas coloca aqui, você colocou que finalização, já teve conjunto aí que já teve finalização? Nenhum. Não teve finalização? Isso que é o que eu tô estranhando. Tá, então nesse caso, ó, a gente olha se teve compra, depois a gente olha se teve finalização, se não teve, a gente olha qual que tá com o CTR mais alto. Então, o CTR, esse aqui, ó, taxa de clique no link. Arrasta aqui um pouquinho aqui pra pegar o CTR. Aqui, tá vendo, ó, taxa de clique no link. A gente pega o que tá com o CTR mais alto. Isso aqui, né? É. E o que que acontece também, como, né, o primeiro dia, é sempre interessante você deixar pelo menos de dois a três dias. Qual que foi o orçamento que você colocou em cada conjunto? Até final, ué, botei 39,97. Tá, tá. Então, o que que a gente sempre faz, né? Qual que é o seu CPA máximo? Quanto que você pode pagar no máximo por uma compra? Então, você pega o valor da sua comissão e divide por dois, por exemplo. Uma média de comissão ali de 150 reais, você vai ganhar, vai colocar o seu CPA máximo tipo de 60, 70, 75. No máximo, porque mesmo assim você vai conseguir pagar o investimento aqui do conjunto e você vai estar no lucro. Então, com esse orçamento aqui de 39, de 40 reais aqui em cada conjunto, você vai deixar ele pelo menos dois dias. Certo. Antes até ali, porque ele vai gastar ali 80 reais, né? E você vai ver se realmente aquele conjunto é uma fatia boa ou não, se o seu anúncio está chamando atenção ou não. Porque mesmo com o CTR, a gente vai pegar aqui, como você está com um criativo diferente em cada um, você vai pegar o que está com o CTR mais alto. Esse aqui. Porém, o seu CPM está um pouquinho caro. Por isso que ele está imprimindo poucas vezes o seu anúncio. Então, ele está alcançando menos pessoas. Então, o que você precisa fazer também aqui? A sua copy, o texto principal. Está vendo que esse anúncio aqui, aqui você já colocou todas as copies iguaizinhas. Não colocou? As copies são, já são iguais as copies. Tá. O que você pode fazer aqui? Você vai pegar o anúncio, que está com o CTR mais alto, e vai otimizar ele a partir desse teste que você está fazendo aqui. Para testar. Só que aqui... Oi? Pode falar, desculpa. Sim. Aqui, você vai pegar. Como não teve finalização, olha lá depois se o seu pixel está instalado certinho, se está configurando, está marcando certinho. Que a gente olha também visualização de página, quantas pessoas estão visualizando a página, para a gente identificar se é o público. Porque aqui, estou vendo que está tendo muito clique. Mas, como o CPM está caro, então ele está imprimindo poucas vezes o seu anúncio, então ele está alcançando menos pessoas também. Então, a gente precisa melhorar um pouquinho o seu texto principal e mudar a idade do público, para testar um público diferente. Entendeu? Porque no caso, o que tinha falado que estavam vendendo é de 45 a 65 mulheres. Aí, eu botei só esse público. Sim. Aqui, você colocou 40 a 65, né? Isso. Todos os três. Tá. Então, para amanhã, por exemplo, que hoje vai ser o segundo dia, que vai terminar a gastar aqui, vai pegar ali o seu CPA máximo de cada conjunto ali, o que você vai fazer? Você vai pegar esse criativo que está com CTR mais alto, porque criativo também com CTR mais alto também, não necessariamente significa que ele está bom ou não. Por quê? Você não está tendo compra ainda. Mas significa que ele está chamando a atenção, ele está cumprindo o papel dele. Está vendo? Está tendo bastante clique. Você observa que o que está com CTR mais alto, você teve mais cliques também. Está vendo? E o que tem mais impressões está com CTR mais baixo. Está vendo? Aí, quando a gente não tem as médicas primárias, que é compra, né? Não compra. Você vai olhar as suas médicas secundárias, aí você olha qual conjunto que teve finalização, não teve ainda. A gente olha qual que está com CTR mais alto. Então, você já consegue aqui estar validando um anúncio, uma estrutura de anúncio para você otimizar a partir daqui. Colocar o seu orçamento somente nesse que você já está identificando, né? Que está cumprindo o papel dele, que é chamar a atenção do lead. Então, quanto mais pessoas entrando na sua página, a chance de sair venda é muito maior. Está vendo? Então, aqui você pega esse criativo, né? Que está com esse CTR mais alto. Então, aqui ele está tendo mais cliques, porém o CPM está um pouquinho caro. Então, o que você pode fazer? Agora, pegar esse mesmo anúncio e você pode fazer copies diferentes. Para tentar baixar esse CPM e mudar a idade também. Entendeu? Eu posso botar a idade. Eu duplico o anúncio e boto outras copies? Sim, sim. E muda a idade. Então, você pode... O valor que eu colocaria na campanha e quantos anúncios eu faria? Quantas copies eu faria? Então, aí, se você for fazer essa mesma estrutura de campanha aqui que você está, o que você pode fazer? Pegar o ID para pegar o... Você pode pegar aqui, não pega o ID porque senão vai pegar o mesmo anúncio, né? A gente vai mudar o texto principal. Você vai pegar esse criativo que está com esse CTR aqui mais alto. Você vai pegar esse conjunto... É, você vai pegar esse conjunto aqui, por exemplo, né? Que está com o CPM mais baratinho, pode ser ele, né? Porque não teve ali finalização ainda. Ou você pode pegar e duplicar porque a gente vai desativar esses três aqui. A gente vai colocar mais três novos. Só que agora, nesses três que você duplicar, você vai colocar somente esse anúncio que está com esse CTR mais alto. E aí, você vai mudar a copy para tentar baixar esse CPM mais aqui. Porque ainda assim, o que está mais barato, 27, ainda está um pouquinho caro. Então, por isso que ele está imprimindo poucas vezes o seu anúncio ali. Está alcançando poucas pessoas também. Ah, então, no caso, amanhã, eu desativo os três anúncios, coloco outros três com o mesmo criativo, só que com três copies diferentes. Sim, idade diferente também. Idade diferente. E cada conjunto eu coloco o mesmo? Posso colocar esse mesmo valor? Sim, esse mesmo valor aqui que você está colocando aqui para teste. Porque aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai otimizar o seu orçamento no que você já está validando. Então, dos três criativos que você está testando, você já está identificando um que está chamando mais atenção, que está com o CTR mais alto. Porém, como não teve finalização ainda, né? Então, não tem nenhum aqui que a gente vai deixar ativo. A gente vai pegar a partir da base dele, duplicar mais três. Esses três você vai desativar. E você vai pegar esses três que você duplicar, vai colocar somente esse anúncio que está com o CTR mais alto, que é a outra métrica, a terceira métrica que a gente analisa, se ainda não tem. Primeiro é compra, depois finaliza a ação. Se não teve finalização, a gente olha o CTR. Entendeu? Então, você vai pegar esse daqui que está com o CTR mais alto, você vai pegar e duplicar o conjunto três vezes, vai deixar esse daqui com o CTR, e aí você pode trocar o texto principal para tentar baixar esse CPM e trocar a idade. Porque o que acontece? Pode ser que o seu anúncio está bom, está chamando atenção, porém ainda não é o público que tem interesse no seu anúncio. A gente não aceitou o público ideal ainda, né? Sim. Aí agora, nessa fase agora, a gente vai testar o público. Entendeu? Achou o público ali, começou a ter finalização, saiu o vendo, a gente escala nele. Uma duvidazinha. Qual é o valor que eu posso colocar? É o que o cliente, tipo assim, o que eu tenho, o que eu posso investir, ou você tem uma métrica? Não, você tem que investir melhor, ou você investir X de valor em cada conjunto? Então, você sempre pode pegar, né? Demanda de pouquinho mais de orçamento. Pode começar com pouco? Pode. Só que, você entendendo as métricas aqui, você não vai gastar orçamento ali no que não está funcionando. Você vai entender ali o que está funcionando ou não. Então, o que é interessante você fazer? Pegar, colocar, por exemplo, ali no conjunto, o seu CPA, que você pode colocar, por exemplo, ah, eu posso pagar até 60 reais, por uma compra. Porque se eu fizer uma venda de comissão de 130, eu estou no lucro. Entendeu? Basicamente... Se eu custo 100 reais, um exemplo, se eu custo 100 reais e eu não fizesse venda, mas futuramente eu fizesse, porque eu vou alcançar mais pessoas, compensaria também? Ou essa lógica não? Não, tem que ter uma lógica nisso. Sim, por exemplo, aqui no conjunto, você pode colocar um conjunto de 25 reais. Porque ele rodando ali três dias, ele vai gastar 25, 50, 75. É o seu CPA máximo estourando ali. Então, com dois dias rodando ali, você já vê se aquela fatia é boa ou não. Dois dias e meio e tal. Entendeu? Ah, entendi. Aí, quando eu validar o público, eu posso botar um valor maior? Sim. Olha, toda vez que a gente está testando criativo e público, não precisa colocar muito orçamento ali, porque você está testando ainda. Ah, entendi. Entendeu? Aí, por isso que... Entendeu? Porque, assim, como você já vai dar orçamento para o Facebook se você ainda não validou algo? Entendeu? Então, você pode... Ele vai distribuir porque está perdendo dinheiro, que vai distribuir para pessoas que não vão fazer compra, no caso. É, porque você ainda está testando. Então, por exemplo, você pega o orçamento que você tem para investir, separa um valor para teste. Entendeu? Por quê? Testou, validou, já vai escalar. 600, eu boto para testar. Aí, se o que testou, validado, eu boto 700 para me gastar nele. Já escala. Aham. Entendi. Exatamente. Eu vou mais escalar. É, aí o que você pode fazer? Não precisa colocar muito orçamento de uma vez no conjunto, porque você ainda não validou nada. Você está testando. Então, você pode colocar, por exemplo, conjunto de 25. Por quê? Ele rodando três dias, vai gastar ali, né? 25, 25, mais 25, 75. É o seu CPA máximo. Sempre trabalha com o seu CPA. Por quê? Ele rodou três dias, fez uma venda, pelo menos, já pagou o seu investimento do conjunto, você ainda está no lucro. Se você faz uma média de 150 de comissão, o que você faz? Sempre pega o valor da sua comissão e faz a média do seu CPA máximo, o quanto você pode pagar por uma compra, por uma venda. Eu sempre estava confuso, porque uma vez eu via muito cursa por aí, a pessoa botar um valor muito alto de campanha. Aí eu pensava, não, acho que quando você bota um valor maior, sinal que você vai alcançar mais pessoas, você pode ter mais venda. Sim. Mas eu não tinha percebido que quando eles fazem isso, já está validado, né? Quando a pessoa for um valor pior. Exatamente. Entendeu? Porque aí, o que acontece? Exemplo aqui, você está com três conjuntos. A gente identificou que o conjunto 1 é um conjunto bom. Está fazendo venda. Seu CPA, por exemplo, aqui, o seu custo por resultado, o custo por compra, que é a sua métrica primária aqui, por exemplo, está R$30. Ou seja, a cada R$30 gastos, sai uma venda. É basicamente isso a métrica. Entendi. Se você está com, tipo, R$50 nele ou R$40 nele, ele está gastando, tipo, ele está com R$40. Vou colocar redondo, para ficar bem... Você vai ver que é tudo matemática. Exemplo, você está com um orçamento de R$30 no conjunto e a cada R$30 gastos sai uma venda. Então, ou seja, todo dia está saindo uma venda dele. Exemplo, se você está valido... Você já validou o anúncio, está validando o público e ele está com essa otimização de a cada R$30 uma venda, você está fazendo, tipo, você ganha em média, tipo, R$100, R$150 de comissão, você está pagando R$30 por aquela venda, você está pagando o seu investimento e ainda está ficando no lucro. E é um CPA. Excelente. É. Você está no lucro. O que você faz? Escala nele. Aí sim, você vai colocar o orçamento nele. Por quê? Se você coloca, por exemplo, R$60, vai sair duas vendas no dia. Entendeu? Se você coloca R$90, três vendas. Mas, quanto mais orçamento depois e mais tempo ativo, tende ele a otimizar e te entregar o resultado ainda maior. Então, tende a melhorar ainda mais ali o seu CPA, o seu resultado. Por isso que você vê ali depois campanha com R$100, R$200, R$300, mas já é validado. Porque você sabe que você vai colocar o orçamento ali e você já sabe que vai ter uma média de resultado, por exemplo. A policiadora não vale a pena eu gastar porque eu não sei onde é o meu público ideal e o que está comprando. Eu sei que o criativo está bom porque está tendo um clique, só que não está acertando as pessoas que compram o real, as pessoas que compram. Sim. É, ainda não é o público. Entendeu? Entendi. Então, por isso que acontece às vezes quando muita gente começa, ah, o direto não funciona, ah, o WhatsApp também não funciona. Por quê? Coloca ali já muito orçamento sem entender as métricas, sem entender o que você está fazendo, o que o Facebook está te entregando e você coloca muito orçamento de uma vez. Pode ser que dê sorte de pegar uma fatia boa e já sair venda? Sim, acontece já no primeiro dia, segundo dia, acontece. Porque você já está pegando também algo validado. Você já tem criativo validado, já tem estratégia, desvalidadas ali. Porém, né, você precisa de entender o que está acontecendo também na sua campanha. Para você não gastar dinheiro ali sem entender com o que está indo o dinheiro. Entendeu? no caso, você acha, então, eu desativo os três, coloco esse, que é até um vídeo, tem até um nomezinho, um vídeo, que eu fiz um vídeo, duplico em três vezes, muda as cópias, e a headline, a headline, e a headline o público, né? E deixa o mesmo, posso colocar o mesmo valor, ou eu deixo até amanhã, eu faço isso só amanhã, ou eu faço hoje mesmo? Não, você pode fazer hoje e programar já para amanhã. Ah, pronto, eu deixo rodando esses, ou não? Já desativo logo. Sim, esses aqui, você pode até deixar mais um pouquinho aqui, você pode, para observar como que vai ser, mas não precisa deixar, né? Porque é o interessante, como ontem foi o primeiro dia, hoje está sendo ainda o segundo, é sempre interessante deixar pelo menos dois dias ali, três, para você entender de fato se esse conjunto é bom ou não, se esse público é um público que tem interesse ou não. Entendeu? Mas como eu já sei, eu posso deixar isso aqui rodando e criar outro conjunto e já com... Já programa. Criativo validado para amanhã, com criativo validado, com cópia e headline diferente. Sim, aí você já vai programar para amanhã com esse anúncio, né? Que você está vendo que está com CTR bom e está chamando a atenção, porém, aqui a gente identificou que não é o público ainda, por isso que não saiu venda. Então, a gente faz essas otimizações agora porque amanhã o seu orçamento vai ser somente o que você já está validando aqui e a chance, né? De sair venda é muito maior. Ah, daí não saiu venda, o CTR continua alto. Olha lá a comunicação do seu anúncio, pode ser que está chamando a atenção de curioso também. Nem sempre, às vezes, né? Se a gente olha assim, compra, finalização em CTR e a gente vai otimizando a partir daí. Mas ali fez dois dias, deixou mais dois dias e tal, não está saindo venda ainda, muda o criativo, melhora a comunicação, testa um outro público, entendeu? Porque é que a gente está validando, a gente tem que achar o anúncio e tem que achar o público. Achou, aí você coloca o orçamento que você tem. Me tirou a última dúvida aqui, já está esticando muito, já está, eu agradeço. Cada público desse aqui, em cada conjunto desse, eu boto um público diferente, idade diferente, não é isso? Sim. Você fez... Você fez aqui em CBO? Não, né? Foi. Foi em CBO? Foi. Então, é interessante... Não, o orçamento está no conjunto, é em ABO? Você só nomeou aqui como CBO. Eu nomeei errado, animei errado. Pode fazer em ABO mesmo, tá? Em todo teste que você está fazendo conjunto, público e anúncio, pode deixar em ABO. Depois, otimizou, você pode utilizar o CBO. É porque eu vi aqui CBO, não, mas o orçamento está no conjunto. Está certinho. Está no conjunto. Está bom. Só a nomenclatura mesmo. Pois está, muito obrigado. Certinho? Muito obrigado. Qualquer dúvida me chama, tá bom? Tem os meninos também, há 18 horas, as causas, 18 horas também, já é mais também no direto e tal. Qualquer dúvida também, você pode chamar, me chamar ou chamar eles ali também, que a gente vai te ajudar, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Por nada. Tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui, então, vou encerrar aqui, tá bom? Então, até amanhã. Aqui, então, até amanhã. Qualquer dúvida também, vocês podem me chamar, tá bom, gente? E temas também, sugestão de temas para a Calda também, vocês podem me mandar também, que a gente fala aqui no início da Calda, tá? Então, até amanhã às nove, e até daqui a pouco no grupo. Tchau, gente! Tchau, 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 Tchau,